É uma ação! Olá! Olá! Então, está tudo bem? Sim, está tudo. Bom, então, eu tenho estado a fazer, não sei se isto chama-se programa, sei que tu ainda não viste nenhum inteiro, pelo menos, só picaste a coisa. O nome do programa, ou do, nem sei se isto se chama um programa, sei aquilo, que é Cenas e Coisas de Sentido Relativo, que é mesmo por aí, não tem propriamente nem um tópico definido, nem há propriamente uma entrevista preparada, porque a ideia é eu poder colocar perguntas pessoal e as perguntas poderem ser colocadas de volta, sendo que qualquer pergunta é válida, depois a pessoa também tem a validade ou não de poder responder. De qualquer maneira, como as pessoas já viram vários sobre mim, pelo menos com uma introdução e início de conversa, acho que era simpático tu explicares quem és e, eventualmente, onde é que a gente se conhece. Está bem, pronto, então, a gente conheceu-se nos escuteiros, não sei bem quando, eu entrei para os escuteiros com 10 anos, eu acho, agora tenho 33, por isso já vão. Ok. Já vão, olha, nem tinha noção disso, agora que fiz quantas é que vi bem. Já vão 23 anos e, pronto, eu lembro-te assim, eras grande, eu era pequenino. Eu era grande, eu nunca fui grande. Pronto, mas naquela altura, e, então, pronto, é daí que a gente se conhece, entretanto, pronto, eu segui o meu caminho, saí, neste momento sou enfermeira. Ok. Já há 10 anos. Deixa-me só encolhar, tu fizeste escutismo nos campelos até que idade, mais ou menos? Até aos, eu lembro que houve uma altura que eu já estava a estudar, portanto, eu entrei para a faculdade com 19 anos. Já estavas a estudar a faculdade, ok. Sim. Eu devo ter saído aí com 20, 21. Ok, ainda foste aos caminheiros. Ainda fui aos caminheiros, sim. Ok, ok. Ainda tive um acampamento em que eu tive que tomar conta dos lobites. Ah, ainda estiveste nessa parte da auxilio. Sim, eu acho que foi quando eu fiquei traumatizada. Traumatizada e disseste, não quer ser mãe, nada, filhos não. Ai, que horror, agora estou-me a lembrar, sim, foi exato, foi num acanuco qualquer. Ainda por cima. Sim. Foi uma dose, tipo, 6 diazinhos, a aturar crianças longe das mães, para quem não sabe. Que tem crianças dos 6 aos 10 anos, privadas das mães e que têm dores da barriga para ir para casa todos os dias. Sim, agora estou-me a lembrar. Há coisas que eu nem me lembrava mais agora a falar disso. Foi isso. E eu acho que foi exatamente o último acampamento que eu fiz. Eu tinha aí uns meus 20, 21. Quem é que era o teu chefe de caminheiros? Ou melhor, com que pares é que tu estavas? Foste abandonada com os lobites só? Não, então eu lembro-me, estava o Jorge e os caminheiros estavam todos espalhados. Cada um a ajudar num campo. Exatamente. E eu, pronto, fiquei com os lobites, não sei, e eu estava essencialmente com o Jorge. Eu lembro-me que havia mais alguém, mas agora assim não estou a lembrar. Ok, sem problema nenhum. Tu achas graça a isso? Porque eu nunca fui chefe de lobites. A momentos já colaborei com o lobites e sempre disse, eu era incapaz de estar nesta secção. E dizia uma coisa que continua a dizer hoje, que é, eu gosto de crianças até duas. Quando eles se juntam mais que dois, o meu cérebro faz tilt. Mas tu tens quantos filhos? Eu tenho dois. Estou no limite. Estou no limite. Não, mas o meu cérebro faz tilt a explica-te porquê. Porque eu acho que para ser chefe de lobite, para estar com aquela idade e com essa quantidade, tu precisas ter uma capacidade de abstração gigante. Porque eles eventualmente estão sempre a fazer porcaria. Sempre. E tu ou estás a morrer de ataque cardíaco permanente ou por isso simplesmente tens de relativizar. E eu lembro-me de estar numa atividade que era mista e estavam lá o lobites e eu via num espaço que não era nosso e eu via miúdos a saltarem-se a agarrar aos cortinados que não eram nossos e a fazerem 30 e eu pensei, eles vão estragar qualquer coisa a qualquer momento e os chefes deles falavam na boa sobre o dia e o que é que iam fazer para o jantar e não sei o quê. E eu percebi que eu não era capaz de fazer aquilo porque a minha tendência era ir corrigi-los um a um e se fosse preciso falar meia hora com eles a explicar não podes fazer isso e não dá. Tu tens de mandar um berro, um grito e dizer olha aí e a seguir já estás na outra. E é preciso e admiro muito. É preciso um poder de... Não, eu também não tenho esse poder até porque eu lembro que houve uma altura do acampamento que eu estava quase à beira do ataque cardíaco que eu só entrei na tenda das lobites que havia uma tenda dos lobites e uma das lobites e eu só meti-as todas em filinha e então fui, saía da tenda só com uma mão e dizia de quem é isto? É de mim eu. De quem é isto? Porque aquilo não... Mas no final há coisas que não são de ninguém. No final havia coisas e elas tinham perdido coisas e havia coisas que não eram delas e eu pensei não, não dá, não. Mas isso achas que isso te deixou, eu estava a brincar há bocadinho, nem sei se faz parte dos teus pontos ou não, acho que isso te deixou algum tipo de trauma em relação à maternidade? Pronto, eu não faço parte da minha ambição neste momento de ter filhos, mas não tem só a ver com isso, tem a ver com o geral. Mas eu gosto da palavra não está... não tem só a ver com isso. Exato, é porque há todo um conjunto de fatores. Ou seja, isso foi um dos primeiros contactos que eu tive e então tem vindo a acontecer alguns episódios e às vezes as minhas amigas estão todas a ter filhos e eu penso, ok, pronto. E houve uma vez uma pessoa que me perguntou, tu não gostas de crianças? E eu fiquei a olhar e eu a pensar, isto vai soar um bocadinho mal a dizer não. E eu disse, gosto, mas há distância para não andarem aqui muito à minha volta. Mas pronto, talvez um dia mude ideias. Sim, eu pessoalmente, apesar de ter isso que estava a dizer, eu gosto de crianças, costumo dizer, e a minha mulher ficava muito chateada de dizer isto e outras pessoas, e diziam, vais mudar quando tu fores pai, e continuo mais ou menos com a mesma opinião. Eu dizia, eu gosto de crianças a partir dos 2, 3 anos. E o pessoal, mas eles quando são pequeninos, são fofinhos, continuo com a mesma opinião e felizmente os 2 já têm mais que 3 anos, porque eu gosto quando consigo discutir com eles e eu falo para aquele lado e há uma resposta deles e há uma construção, e se precisar de estar meia hora a explicar-lhes uma coisa, e quando são bebés, não é que eles não comuniquem, eu é que posso ter alguma dificuldade em compreender a comunicação deles e acho que é um bocadinho por aí. Mas agora, deixaste-me, quer dizer, não sei se vou já a esse lado ou não, ou se podemos mais à frente, se calhar podemos continuar para o teu percurso. Fiquei só curioso de tu dizeres outras coisas e fiquei curioso de saber essas outras coisas, mas acho que faz sentido, se calhar, sabermos o teu percurso primeiro e depois lá chegaremos, porque acho que no percurso também devem, os motivos devem ser elencados, imagina, não é? Não, não é assim nada específico, eu não tenho grande empatia, por exemplo, eu sou enfermeira e eu acho que eu era incapaz de trabalhar na pediatria, mas não por não gostar de crianças, pelo facto de, como a gente trabalha com doença, uma criança doente é sempre contra a natura e então se já é dura algumas coisas que a gente passa, se fosse com crianças ainda mais e também por esse motivo, pronto, é tudo mais chato, mais, pronto. Ok, então diz-me lá, tu fizeste escutismo, depois foste, tinhas, quando estavas no, eu lembro-me, à altura que eu te apanhei, salvo seja, que eu era chefe e tu eras elemento, foi entre os 14 e os 18, devia ser eu, o Pedro Zé e a Carmen, como chefes, não vou alongar muito em relação... O Micael também. Ainda apanhaste o Micael? Sim. Ok. Agora lembrei-me. Foi na segunda. Mas o Micael era caminheiro, depois deves ter passado... Deves ter apanhado na segunda, porque ele já não chegou a ir para chefe. Não, não, não. Pronto. Mas pronto. Passando aqui um bocadinho do escutismo à frente, a única parte que eu queria perceber era se o escutismo tinha tido alguma influência ou não, que não precisa ter tido, ou melhor, a que momento é que tu decidiste vou para a enfermeira? Muito antes. Ok. Uma coisa de miúda. É, porque eu tive problemas de saúde na infância, então eu estava sempre internada no hospital. Passava lá, tipo, semanas, não é? Aquilo era a minha casa. E eu sempre, desde essa altura, a minha mãe sempre disse, sempre, desde pequenina, queria ser enfermeira, queria ser enfermeira. Dizia, toda a gente perguntava o que é que eu queria ser, dizia que queria ser enfermeira. Eu não achava a pior delas andarem lá, não sabia ver a fazer o quê. E então foi desde essa altura. E depois, quando comecei a crescer, comecei, ou seja, eu tinha aquela ideia comigo. Claro, quando fui para a escola ainda pus outras hipóteses, mas eu disse, não, é isso que eu quero, pronto. E sempre foi muito focado, sempre fui muito focada nisso. E foi, como eras focada nisso, o estudo e as médias e essas coisas, foi uma coisa tranquila ou foi uma luta difícil? Foi uma luta difícil. Porque eu costumo dizer, eu só aprendi verdadeiramente o que é que era a enfermagem já depois de ser enfermeira. Atenção, no meu, no meu, aquilo que eu gosto de fazer, porque dentro da enfermagem também há vários nichos, não é? Pronto, então, eu nunca fui pessoa de estudar. Eu mesmo na escola, na secundária, eu era na véspera, até porque eu não era uma aluna assim muito assídua. Entretanto, no secundário, é que eu comecei a perceber que tinha média, que as médias iriam contribuir para entrar ou não na faculdade e comecei a esforçar um bocadinho mais. Mas, pronto, eu era assim, não estudava. Comecei a ir mais às aulas, porque eu nas aulas, como eu apanho tudo à primeira... Mas tu baldavas-te às aulas o quê? Por más companhias? Minha mãe vai ver isto. É que ela ainda hoje não sabe que eu baldava às aulas. Mas hoje, mas quer dizer, mas isso fez parte para tu chegares onde estás hoje. Claro que sim, claro que sim, estou a brincar. Baldava, eu não ia às aulas, quer dizer, eu ia às aulas, mas também depois havia companhias, uma das quais ainda é uma das minhas melhores amigas. Então não se perdeu tudo. Não, não se perdeu tudo. A minha melhor amiga, aliás, desde a escola básica. E então nós íamos para o café e não sei o quê. Entretanto, quando eu comecei a perceber... Olha, faz-me um favor, desculpa-te, o colar está a tocar no micro. Portanto, ou puxas o micro mais para dentro ou o colar mais para fora. Assim já não está a tocar, mas daqui a um bocadinho já podemos ver. Continua, desculpa. Estavas a dizer uma das tuas melhores amigas? Entretanto, quando eu comecei a perceber, não, eu tenho que aumentar as médias, tenho que ter boas notas para entrar para a faculdade, comecei a ser mais assídua e lá está. Eu como nunca fui muito estudar, eu ia às aulas, estava atenta, estudava na véspera e conseguia entrar. No entanto, na faculdade já era bem assim, porque como eu não entrei na pública, tive que ir para a privada e na privada, pronto, as notas era, era positiva a partir de 14, a vés de 14 era negativa, desculava-se. E eu quando cheguei lá e vi aquelas cabeças, eu assim, ai meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir fazer isto. E depois, como sempre fui assim, uma pessoa muito reivindicativa e eu penso assim, ninguém vai mudar. Então, tipo, as minhas professoras queriam-me moldar e eu, e então acabei por ter alguma dificuldade, não em notas, mas em estágios em que o que aquilo que os meus orientadores destes estágios me diziam era, tu fazes tudo bem feito, tu respondes, a gente faz-te uma pergunta, tu sabes responder, os teus relatórios e trabalhos escritos são brutais, mas a tua postura parece que és dona disto, parece que não sei o quê. E eu, como eu não fazia aquilo por mal, eu estava a ser eu própria, não é? Ou seja, passava-te um ar de arrogante, era isso? Exatamente, tens que ser mais humilde, tens que não sei o quê, e eu, ok, eu estava ali para aprender, eu estava ali para ser humilde, não é? Mas eu não era essa a postura que eu queria passar, só que era a postura que eu passava, pronto, e houve um dia que eu disse, espera, tu mas espera aí, eu tenho que mudar aquilo que eu sou só porque alguém está a dizer que eu tenho que ser mais humilde quando eu não estou a ser o contrário, então foi uma luta difícil nesse sentido, e o dilema era ser eu própria ou mudar ou melhorar, claro que acabei por ganhar alguma humildade, porque, como é óbvio, não é que não fosse, mas naquela altura, sei lá, aquela idade, não sei, falta-nos sempre, achamos sempre que sabemos tudo e não sei o quê, pronto, então foi uma luta difícil, mas, mas pronto, mas superei, consegui, e pronto. Então, e estou-me a lembrar agora, como dizias, faltavas muito, e depois começaste a ser mais assíduo à história da, mas e a universidade e as noites académicas? É diferente, na UAL, para São Francisco das Misericórdias, na UAL, que é o Marquês de Pombal, e o que é que é a UAL? Sim. Tem várias faculdades, e então tem informáticas, economias, direito, e depois tinha lá a informagem no meio, pronto, então havia muita festa com tudo junto, pronto, mas eu acho que havia a parte da Borga e havia a parte do, quando era a sério, nós tínhamos cadeiras que aquilo não lembrava a ninguém, quer dizer, lembrava, tipo, gestão, deontologia, ética, antropologia, coisas que eu na altura não me faziam sentido, hoje em dia faz-me todo o sentido, e eu arrependo de não ter olhado para aquilo com olhos de ver. Mas já reconheces isso, é porque já trabalhaste em cima disso. Exatamente, e então, na altura, a gente, pá, como é que eu vou estudar isto, eu não percebo nada disto, pronto, havia cadeiras, e depois havia os cadeirões, que eram a fisiopatologia, as patologias médicas, cadeiras de informagem com práticas, e eu acho que isso, quem estava ali porque gostava, era fácil, não era nenhum esforço estar ali. Sim, o lado prático da coisa. Exatamente, o lado prático foi mais por aí, e a luta que eu tive foi, pronto, personalidade, postura, não sei. Então, e depois quando acabaste o curso, foste estagiar logo, como é que foi o percurso? Depois aconteceu uma coisa muito engraçada, quando eu acabei o curso, que foi, eu estava a estudar na UAL, e eu morava numa casa alugada na pontinha, dividi a casa com... Mas tu não tiveste casa em que é luz? Tive, calma, isso foi mais à frente. Ah, foi mais à frente, desculpa. Enquanto estive a estudar, estive na pontinha. Ok. E dividi a casa com uma colega. O que acontece? Eu acabei o curso, eu estava a pagar a renda, aquilo era a renda entre duas, acabei o curso, e eu não sabia o que é que havia, porque o meu objetivo era ficar a trabalhar em Lisboa, nos hospitais onde eu tinha estagiado, não queria vir para Torres. E eu pensei, bem, eu tenho que começar a entregar currículos aqui, eu fui falar com todos os meus orientadores dos estágios... Só tocar aí dentro de promenor, porquê que Torres estava arriscado? Porque sentias a necessidade de emancipação com a família? Não, eu já tinha, ou seja, eu estava ali há quatro anos, já tinha ali as minhas amizades, os namorados... Os namorados... Não é que eu agora pense assim, mas naquela altura o meu pensamento foi assim, não, eu tenho aqui tudo, a minha vida está aqui, eu vou para Torres Vedras e voltar para a casa dos meus pais, é que nem sequer tenho lá a casa, não é? E depois de estar quatro anos a morar sozinha, eu não queria... Sabes que isso é uma coisa que eu fico sempre muito interessado nesse lado, porque eu tenho muita dificuldade de sair desta paz do campo, estás a ver? E, por exemplo, eu tive em Quer Luz, na mesma rua que depois tu estiveste mais tarde, durante dois anos, e aquilo para mim era um sofrimento. Para já, porque eu não fazia vida lá, ao contrário do que tu estás a dizer que fazias, eu ia lá dormir, fechávamo lá, não fazia vida ali em redor, trabalhava durante o dia, e depois a minha vida era toda... tinha a namorada aqui, tinha os escuteiros aqui, me tinha nas associações aqui, tinha a família aqui. E, quando eu vinha ao fim de semana, era um sufoco, porque toda a gente te cobra. Então, mas tu agora já vais para não sei para onde. Então, e tu vens a casa e... Ah, eu também devo chegar tanto com isso. Pronto, e isso acho que é uma coisa que é um bocado comum, por isso é que eu acho que há tanta desistência do escutismo quando vão para as universidades, porque os miúdos jovens vão para fora e depois quando vêm para casa, estarem com aquele compromisso de... não, não, mãe, agora tenho de fazer voluntariado durante... Então, mas tu vens cá sábado e vais para... Porcaria dos escuteiros. E isto deve ser uma coisa mais ou menos recorrente e depois começam a ter as namoradas, pois às vezes, às vezes, até já querem ficar lá no fim de semana por ter as namoradas lá e acho que isso é uma luta interior grande e difícil de gerir. E, de qualquer maneira, eu viver em Lisboa, aqui eu estou habituado a sair de casa, ir à rua, das primeiras coisas que eu faço, faz-me uma confusão viver em apartamento, por isso é que eu sou um bocadinho burguês, no sentido que eu digo assim, eras capaz de viver em Lisboa, eu digo, pá, tipo ao Eiras, numa vivenda, ou então no Restelo, onde se calhar que aquilo tinha assim uns... porque aquilo parece quase campo. Eu vivo no campo, neste momento. Ok. São Domingos Reina. Ok. É num apartamento, mas tu sais à rua e só vens verde. Ok. Não vês carros a passar, não há avenida. Mas, no entanto, na altura que não querias ir para Torres, vivias em apartamento. Na altura que eu não queria ir para Torres, eu morava no centro da Pontinha, ali mesmo, cidade, no sétimo andar, porque o meu foco era diferente, nós vamos mudando do nosso foco, não é? Sim. E, então, eu queria ficar a trabalhar em Lisboa. Em Lisboa, mesmo Lisboa. Não sei o que é que eu via na altura, mas pronto. Sim, quando eu estou a fazer esta conversa em relação a mim, é que eu não consigo, quando tu não consegues compreender o outro lado, há gente que entra numa de não consigo compreender, aquilo não está correto, não é isso? Sim, eu estou de certo. Custa mesmo encaixar a ficha, porque eu não te sei explicar, quando estou em Lisboa eu sinto-me preso, tipo numa cena claustrofóbica, quer dizer, eu não tenho problema nenhum de vou lá fazer o Nós Alive, e estão lá 60 mil pessoas, e se for preciso andar no meio da multidão, o ano não é claustrofobia dessas, e isso é balizado no tempo, eu vou lá há X dias fazer aquilo. Outra coisa é o meu dia-a-dia ser lá, é uma coisa completamente diferente. Eu também, cada vez que tenho que ir a Lisboa, e depois já te vou contar um episódio em que eu tive que estar a ir a Lisboa todos os dias, quando estive a tirar o mestrado, que era ali na mesma faculdade, eu cada vez que tenho que ir a Lisboa tratar de algum assunto, é um sufoco, porque eu só de pensar, agora de trânsito e não sei o que, estacionamento, ou seja, eu também era incapaz de viver no centro de Lisboa, a trabalhar no centro de Lisboa, quando eu já quis nessa altura, não é, não pensava nessas coisas. Então, comecei a entregar currículos e ninguém me chamava. E qual era o meu dilema? Eu estava a pagar uma renda sem necessidade, porque eu estava a viver ali, mas eu já tinha acabado o curso, e a minha mãe estava-me sempre dizendo, mas já acabaste bem para cá, se arranjaste trabalho, depois vais, e o meu dilema era, mas se eu arranjar trabalho, já não estou aqui em casa e depois para arranjar a casa. E na altura, arranjar a casa não é como agora. Exatamente, e então eu inattive, portanto, eu acabei o curso em fins de janeiro, inattive em fevereiro e março, a pagar renda lá, a fazer nada, a entregar currículos. Ainda vieste cá ao carnaval pelo meio. Vi ao carnaval. E então, eu não sei o que é que se passou nesses dois meses, não sei se foi de estar a parar no tempo, já tinha acabado aquela loucura de licenciaturas e cerimónias de fim de curso e não sei o que, comecei a pensar, não, que tal eu ir entregar o currículo ao hospital da minha zona, porque é muito melhor e se eu tiver que arranjar a casa lá é muito mais fácil, se tiver que ficar em casa dos meus pais não há de ser muito tempo. Comecei assim a pensar de outra forma. Então, no dia, a meio de março, mais ou menos, eu liguei ao senhorio da casa da pontinha e disse, ele chamava-se Rui, nunca mais me esqueço, senhor Rui, dia 31 de março, não dia 30, como é que era dia 30, era sexta-feira e não me lembro disso tudo. Dia 30 é um sábado, dia 1 domingo e dia 2 era segunda-feira. Dia 30, que é uma sexta-feira, eu vou a casa buscar as minhas coisas e para o mês que vem eu já não vou. Na altura não havia essas coisas de calções e dar o mês de calção e não sei o quê. Está bem. Então, no dia 30, a minha irmã foi comigo lá à casa, no meu carro, fomos buscar as coisas e quando estávamos a voltar, ligam-me do hospital Torres Vedas dos Recursos Humanos a perguntar se eu queria começar a segunda-feira e eu, na altura, pensei, fô, quanto mais depressa, se eu fosse buscar as coisas, mais depressa me tinham ligado e naquele momento era aquilo que eu mais queria, porque já tinha falado com uma amiga que eu tinha conhecido que também era enfermeira no hospital Torres Vedas e assim foi. Eu, na segunda-feira, aquilo foi uma entrevista telefónica, você é enfermeira e tal, conhece não sei o quê, porque eu já tinha ido lá ao hospital entregar currículo e tinha falado com o diretor. Sim. Pronto. E então, quero começar a segunda-feira e eu, pode ser, mas a que horas, onde? Ah, venho às x horas ou às x sítio? E assim foi, comecei a trabalhar ali. E não havia agora outro patamar da conversa que eu desconheço totalmente, mas às vezes as pessoas ouvem, ouvem-se aquelas críticas, mas eu também sei que a crítica às vezes é para nós não... Aqui localmente, por exemplo, é como um espetáculo, nós montamos um espetáculo, por exemplo, em Torres, não é que eu tenha feito uma esperança. Ouem-se pessoas, sei pessoas que não vão comprar um espetáculo aqui e vão comprar o mesmo espetáculo mais caro a Torres. Isto para chegar a onde? Tu não sentiste choque e se ele existe, porque não sei se existe, entre um hospital de Lisboa, em termos de condições de trabalho, entre um hospital de Lisboa e um espetáculo de Lisboa? Não existe. Ok. Não. Mas na cabeça das pessoas, se calhar, existe? Na cabeça das pessoas existe, que o hospital de Torres não tem isto, não tem aquilo. Como enfermeiros, é assim, eu depois também a trabalhar já como profissional, tinha uma perspectiva diferente de trabalhar como estagiária, não é? Por exemplo, a questão de ter um taque. O hospital de Torres não tinha um taque. Os jovens caem, batem com a cabeça, precisam de fazer um taque, têm que ir para Lisboa. Eu hoje, olhando para isso, eu acho isso, pá, isso não tem lógica nenhuma, o hospital não ter um taque. Mas na altura, como eu tinha acabado de sair da escolinha e em estágio, nunca tinha tido doentes, ou seja, não era eu que me preocupava com isso, que era uma estagiária, quando fui para lá, para mim aquilo era normal. O hospital não ter um taque. Depois de já ir trabalhar noutros sítios, onde já havia taque, eu agora penso, o hospital de Torres não tem, não sei se este momento já tem ou não. Mas naquele momento não tinha, ou seja, não houve bem esse choque, porque eu saio de uma realidade... Então, no fundo, as pessoas têm alguma razão, não têm a razão toda. Eu não posso falar do lado de quem é de doente, não é? Eu estou a falar do meu lado como enfermeira. Eu não tive choque porque eu saio da realidade de Lisboa como estagiária, em que eu não tinha a visão helicóptero, e começo a trabalhar com visão helicóptero em Torres. Aquilo, para mim, era o normal. Para além daquilo, eu não conhecia. Percebes? Então, mas agora... Então, põe-lhe a pergunta de outra maneira, apesar de... Tu agora estás a exercer onde? Em Lisboa ou não estás a exercer? Estou a exercer. Ok. Estás em Lisboa, não estás em Torres. Imaginemos que estavas a voltar atrás no tempo, que era possível, e tu já tens essa tal visão helicóptero que estás a falar e eras diretora do hospital de Torres. Falta muita coisa ao hospital de Torres. Falta. Então, as pessoas, afinal, sequer têm alguma razão. Mas é que a razão que as pessoas têm não é a razão. Ok. As pessoas falam coisas que... Que não sabem. Que não sabem. Portanto, e eu, pelo menos, eu não estou a criticar as pessoas. Eu, por exemplo... Elas não estudaram bem. É como tu não sabes de computadores ou de outra coisa. Vou-te dar um exemplo muito simples, que é uma das coisas que me frustra na minha profissão e foi por isso que eu saí do hospital de Cascais, que foi o último onde eu trabalhei. Não nada contra o hospital de Cascais, mas contra aquilo que eu fazia lá e que também fiz em Torres, que é triagem. Nós tiramos... Somos formados para fazer uma triagem e as pessoas, como doentes, criticam... a nossa triagem e depois dizem que está mal e que nós temos má vontade e que nós assim e que o hospital de Torres é isto, quando, no fundo, a triagem é internacional, não é? As pessoas estão a criticar o quê? Estão a criticar o que não sabem. Então, aquilo que as pessoas têm razão... Eu não sei do que é que as pessoas... É que nem sequer... Há pessoas que têm razão em algumas coisas, mas quando as pessoas falam desse choque, há coisas que não são verdade. Portanto, há muita coisa mudaria, há muita coisa que tem que ser mudada, mas não é isso que as pessoas falam, quando criticam. Sim, ok. Estás a dizer que existe... Lá está, existem mudanças, mas que as pessoas nem sequer arranham nessas mudanças reais. E essas coisas que as pessoas criticam não é só em Torres, é em todo o lado. Vai sempre estar alguma coisa mal, sempre. Ok. Se o pessoal de Torres for para Cascais, vai criticar outras coisas, portanto... Sabes que eu tive... Eu tive muito boa impressão de um hospital e agora pode ter sido eu que tive uma experiência boa de ponta a ponta, percebes? Nem sei se... O hospital de Louros, como é que aquilo se chama? Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo. O meu segundo filho nasceu lá. O primeiro nasceu em Torres. Não tenho nada de especial a apontar ao processo que se passou em Torres, até porque a minha mãe tinha sido a enfermeira, se for preciso de um... Não sei se foi por isso ou não, mas já de ter sabido quem estava de banco e telefonou a perguntar e pronto. Portanto, não sei se teve alguma coisa a ver com isso ou não. O parto foi complicado o primeiro, mas imagino que se tivesse sido no Beatriz Ângelo, eventualmente poderia ser complicado. Efetivamente, as condições do Beatriz Ângelo são melhores do que as condições de todos, mas o hospital é novo. Era aí que eu ia chegar. Mas não foi isso. Não foi a questão de... Isso contou muito para a minha mulher enquanto mãe e para o conforto do casal, de teres um quarto separado, onde eu pude lá estar adentro antes e que ela se estava a preparar e não sei o quê. E em Torres não era isso que se passava. Mas isso tem essencialmente a ver com aquilo que tu estavas a dizer, de ser um hospital novo. Mas não foi isso. Houve uma coisa que foi além disso. E que eu acho que é muito raro encontrar, não só em serviço público, até às vezes em serviço privado, que foi. Eu senti que fui bem atendido da porta até o final do parto. Ou seja, e isto é muito difícil, até para mim enquanto profissional às vezes. Eu quando estou muito estressado e mal disposto, no caso dos eventos, pelo menos tenho a consciência que eu não posso estar na linha da frente, ou seja, não posso estar em contato com o público. Posso estar em contato com quem está a trabalhar, porque nós tratamos-nos mal uns aos outros e a seguir estamos todos bem e todos a comer. Faz parte. É o stress que estamos a extravasar. E das poucas vezes que eu vou à zona de público, descarrego para o público coisas que o público não tem nada a ver. Percebes? Claro. E portanto, eu tenho a plena noção que é difícil separares o teu stress pessoal e profissional de quem não tem nada a ver com isso. E o que eu senti, e não sei se tem mão dos recursos humanos ou se foi um meramente acaso, é que desde a recessão a quem foi andar à anestesia, às pessoas que tiveram no parto, às pessoas que tiveram no pós-parto, toda a gente foi simpática, como se não tivessem problemas na vida. E isso foi uma coisa que me marcou, muito mais do que o aparato inteiro, como ele todo. Lá está, porque estou habituado, quer dizer, a pessoa vai às finanças, está lá uma pessoa que está farta, está nas finanças e está mal disposta, porque isto ou aquilo, e depois está lá a refilar. No fundo é com ela, com a vida, com o patrão dela e como as coisas são feitas. Epá, no Beatriz Angelo não senti isso. E foi estranho. Eu fico contente de saber isso, porque os profissionais, tu sentiste isso da parte de profissionais de saúde. A saúde também tem a ver com, a gente vê a pessoa de uma forma holística, então, tratar bem a pessoa, o bem-estar, o objetivo é o bem-estar da pessoa e se a pessoa estiver desconfortável, seja por que motivo for, esse bem-estar já não está a acontecer, não é? E eu fico contente de saber isto, que durante todo o processo foi... Sim, porque, imagina, e tu como enfermeira há de ver muitas coisas erradas, mas aqui há uns anos atrás eu gostava de ver o Dr. House. Então, o Dr. House trata mal as pessoas, não é? Na personagem, e eu ria-me a ver aquilo, gosto daquele humor, porque ele de facto tem razão e trata mal, e etc. E existe a discussão que, e há de acontecer muito na medicina, que deve haver N pessoas que são XPTO, mas do ponto de vista da relação humana, são zero. Eu imagino que seja muito difícil, enquanto gestor de recursos humanos, a gestão, se a pessoa é melhor profissional do ponto de vista técnico, ou se é pior do ponto de vista técnico e é melhor do ponto de vista humano. E isso acho que é um jogo de pinças muito difícil para quem está nos recursos humanos e nem sequer sei dizer qual é a melhor resposta para ele, se é ter um médico muito técnico na retaguarda e ter um bem disposto a dar a cara. E eu se trabalhasse nos recursos humanos, vou ser sincera. Sim. Eu preferia ter um médico bom técnico do que bem disposto, mas lá está, quer dizer, qual é que é a primeira imagem, não é? Sim. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas já não, a sociedade está a mudar um bocadinho o ponto de vista em relação a isso. Ainda no outro dia, lá no sítio onde eu trabalho, que eu ainda não disse qual é, depois já te digo, estavam lá assim, era, ai, que coisa, você, não era para mim, para uma colega minha, tá, você podia ser um bocadinho mais simpática. E a minha colega respondeu-lhe assim, não é a minha simpatia que vai ter que tratá-lo. Tipo, e o senhor ficou assim a olhar e começou a se rir e disse, olha, você tem razão, tipo, aquilo que quebrou podia ter rido mal, não é? Sim, mas a tua colega também disse isso com um sorriso na cara, ou não, não? Sim, sim. Porque, quer dizer, a maneira como tu dizes isso impacta diferente do outro lado. Ela, de facto, tem razão naquilo que está a dizer, no ícru, mas se eu tivesse dito de uma forma mal educada, o outro lado ainda ficava mais... Sim, como que a reação já era a reação, não é? Exatamente. Mas pronto, eu acho que as pessoas também, mesmo em relação, por exemplo, às tatuagens e as pessoas já não estão tão preconceituosas, então essa questão de um médico ser, se está a ser mal educado, é mau médico, eu acho que já não existe tanto. Sim. Entendes? Entendo, mas também percebo o lado das pessoas, especialmente quando são casos mais graves, que a pessoa esteja com uma sensibilidade... É que se as pessoas estão doentes, ainda têm que estar a levar com os problemas dos outros, também não é justo. Sim, sim, é um bocadinho por aí. Então, e, portanto, tu saíste, vieste trabalhar para Torres, estiveste quantos anos em Torres? Quase quatro anos. Quase. Quase. Portanto, foi de 2012... Na realidade foram três... Quase quatro anos, saí em 2015. E saíste para outro hospital? Saí para outro hospital, fui trabalhar para o Hospital Cascais. E estive lá... Ora bem, de 2015 a 2019. E quando vais para Cascais é que passas a ter essa visão helicóptero e perceber que havia coisas que estavam erradas em Torres, ou não? Que estavam erradas, quer dizer, do ponto de vista de material, sobretudo. É assim, durante quase quatro anos em Torres eu ganhei alguma experiência, não é? Óbvio. Sempre a aprender, sempre a aprender. E foi em Torres que eu comecei a baixar a bolinha, como aqueles diziam em estágio, mais humilde, mais não sei o quê. Tá bem. Eu em Torres tive que baixar a bolinha, portanto comecei a perceber e não sei nada. Eu, afinal, não sei nada. Quando começas a ver pessoas mais velhas... Tive quatro anos a estudar, eu não sei nada. Tipo, colegas meus a explicarem-me e eu a explicarem-me, mas não fosse suposto eu saber. Ou seja, estamos sempre a aprender. A nossa profissão principalmente, eu todos os dias, eu trabalhei quatro mais quatro, oito anos em serviço de urgência, eu todos os dias via coisas novas. Eu todos os dias não digo, mas todas as semanas tinha que ver alguma coisa em livros e sempre a ter formações, pronto. E eu em Torres eu aprendi muito, sinto que tive uma grande evolução profissional e como pessoa, pronto. E depois acabei por ir para o Hospital de Cascais, porque me chamaram e também porque em Torres havia eu e mais um grupinho, tínhamos um contrato assim um bocadinho... Sim. Precário. Precário e eu, pronto, primeiro emprego, vai, primeiro emprego, venho ao que vier. Mas depois, um ano, dois anos, três anos, não há mais nada, ligam-me no Hospital de Cascais a oferecer um contrato, não é, sem termo, porque ao ligarem-me no Hospital de Cascais é uma enfermeira com experiência, quase quatro anos, vale o que vale, mas é uma enfermeira com experiência. Então já oferecem um contrato e eu, ok, já tinha triagem, já tinha SAVO, que é suporte avançado de vida, tinha já aquelas formações todas, ou seja, era um currículo completamente diferente quando fui para Torres. Quando cheguei ao Hospital de Cascais, adaptei-me bem, porque era serviço de urgência, não mesmo, só que uma realidade um bocadinho maior. Já tinha o serviço de TAC, já havia os transportes medicalizados, era tudo ali, não é? Quando cheguei a Cascais, a minha postura, ou pelo menos a perspectiva que eu tinha de mim própria, já não era, eu sou a mais nova. Portanto, já havia pessoas, apesar de eu ter entrado, havia pessoas mais novas que eu, então eu já entrei com alguma experiência e já pegaram em mim de outra forma, pronto. E foi aí que eu comecei a abrir horizontes, porque em Torres, não tem a ver com o sítio, tem a ver com o mindset que se faz, porque em Torres, podia já estar lá há quase 4 anos, mas eu era a mais nova, percebes? Sim, sim, sim. E depois quando passo para outro sítio, que as pessoas não sabem o que é que eu passei durante 4 anos, mas já é uma enfermeira com experiência, que tem triagem, pronto. Então, o mindset que eu fiz na minha cabeça, comecei a não me preocupar com coisas que me preocupavam em Torres, tipo, eu tenho que fazer bem, porque senão não sei quem vai criticar, tenho que fazer bem. Sim, eu percebo perfeitamente isso, tu estás inserida num grupo que parece que estás sempre a dar provas a esse grupo. E no outro lado já vais para uma posição em que há outros, não é abaixo, mas que estão lá que já... Que sentiam que tinham que me dar provas a mim, por exemplo. Exatamente. Que não tinham, mas pronto. E eu em Torres também, eu fiz amigos em Torres, adorei estar lá, mas depois também havia aquele dilema, porque ok, eu tinha que dar provas, mas eu não tenho que provar nada a ninguém. Era aquela postura, não é? Sim. Mas isso também foi atenuando um bocadinho e foi aí que eu digo que cresci pessoalmente. Então, fui para Cascais e pronto, então quando comecei a alargar horizontes, comecei a ver coisas para as quais eu não estava desperta em Torres, comecei a estudar mais, comecei a ter mais formação, a querer explorar outras áreas. Uma vez foi quando eu fui trabalhar para a hemodiálise, como duplo, todos os enfermeiros têm um duplo. Como duplo? O que é que é isso? É um duplo trabalho. Portanto, trabalhas num hospital a contrato e depois tens um sítio onde trabalhas a recibos verdes. Ah, ok. Para fazeres um extra no ordenado, que normalmente são pessoas que estão no público e depois vão picar ao privado. Exatamente. Sim. Então, o que é que aconteceu? Mas eu gostaria de uma parte que se calhar para as pessoas não é muito natural. Tu disseste, todos os enfermeiros têm um duplo, tu não disseste, a maior parte disseste todos, ou seja, há mesmo a grande maioria que… Sim, há pessoas que até têm um triplo. É, porque eu não vou entrar aqui por ser mal paga, por não ser, até porque eu não sou mal paga, mas… porque eu neste momento não estou no público. Sim. Mas pessoas que estão… não vou entrar por aí, mas as pessoas têm que pagar rendas, têm filhos para criar. E a nossa profissão… eu acho que há coisas que eu faço que não há dinheiro que pago. Por isso eu nunca iria dizer, ah, sou mal paga. Não, eu vou ser sempre mal paga. Isto é muito relativo. Sim, sim, sim. Mesmo que eu recebesse mil euros por dia, há coisas que eu faço que é mal pago. Ok. Portanto, eu acho que também tem a ver com pessoas que estão ali para ganhar dinheiro e pessoas que estão ali a fazer aquilo que gostam. Ok? E o dinheiro já se torna mal pago ou bem pago. Entendes o que eu quero dizer? Eu entendo. Só acho… quer dizer, mas passa a ser engraçada todas estas discussões que existem à volta do Covid que dizem, vamos buscar enfermeiros ao privado. Espera aí, se o privado está cheio de gente que está no público, as pessoas são as mesmas. Vamos buscar pessoas ao privado? Quando havia aí a discussão toda que o governo não tinha posto… tinha os hospitais todos no limite e que não tinha recorrido e feito aquele… aquele estado… já não me lembro como é que é o nome, não me lembro burocraticamente ou politicamente como é que é o nome… Os hospitais privados… A requisição pública, certo? Sim. Se tu me dizes que muitas das pessoas que vão ao privado ou se uma parte dos quadros deles são preenchidos por pessoas que também fazem o público, na verdade o estado quando tenta recorrer ao privado acaba por estar a recorrer às mesmas pessoas. Não. Não? Porque as pessoas que trabalham no quadro do público não trabalham no quadro do privado. Está bem, trabalham lá a fazer horas. Mas essas pessoas não estão… para o estado essas pessoas não existem ali. Ok. Existem no público. Ok. Porque há pessoas que trabalham no privado só, ponto. Sim, exatamente. Ok. Portanto não fazem parte do quadro, não são da entidade, são trabalhadores independentes ali. Certo. Vão ali às vezes que quiserem e pronto. Às vezes que quiserem, salvo seja. Sim. São como trabalhadores independentes. Tu não achas que essa sobrecarga, porque o que tu me estás a dizer é que, de uma forma geral, os enfermeiros vivem sobrecarregados. Estão a trabalhar em dois lados, quer dizer, têm menos tempo para a família e pô, as atividades que também têm direito a elas, como é óbvio. Não achas que isso pode tornar os enfermeiros piores profissionais? Porque se eles estão mais cansados? Acho. Por isso é que eu me deixei disso. Ok. Porquê? Porque sentiste a determinados momentos que poderias errar? Não. Porque senti que aquilo que eu sentia era, eu preciso trabalhar, 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 ok? Então vou, tenho o meu horário no hospital, que é onde eu tenho um contrato, tenho que cumprir estas horas e vou fazer horas à hemodiálise para ter dinheiro e fazer turnos seguidos para ter folgas, porque 22 dias de férias, pronto, é bom, mas quem tem família, pronto, eu não vinha a torres num dia e vivi num dia, então queria tirar dois dias de férias, três dias de férias e então fazer turnos duplos para ter duas folgas seguidas, por exemplo, um duplo, mas se eu tinha um duplo na minha folga do hospital, eu ia para o duplo, então eu não tinha folgas e para ter folgas tinha que fazer turnos seguidos, entende? E mais ainda eu via os meus colegas que tinham família no Porto, portanto, se eu quero ir ao Porto convém ter pelo menos quatro dias, não é? Então, entre duplo e hospital como é que eu vou fazer isto? Eu não vou falar pelos outros, falo pelo menos pelo menos o que eu senti. e então eu comecei a perceber que eu tenho que trabalhar como uma mora para ter três dias de folga, eu acho que isso, não, a minha perspetiva era, eu tenho que trabalhar como uma mora para aproveitar a vida durante três dias? É porque é que me vale o dinheiro se depois não tenho como gastá-lo ou não tenho como usufruir, eu tenho que estar a fazer turnos duplos e andar cansada e para conseguir aproveitar momentos, foi quando eu comecei a perceber que isso não era, que esses momentos eram um direito de qualquer pessoa e foi quando eu comecei a pensar que se calhar era possível eu aproveitar a vida o ano inteiro e no trabalho também, mas eu não estava a aproveitar a vida e no trabalho porque eu andava a trabalhar tipo robô, turnos seguidos, fazia o meu trabalho mas não era com aquela, eu não devia fazer mais nada, é verdade, mas eu não era com aquela essência daquilo que me fez querer ser enfermeira, entende? Chegava lá, punha medicações e não sei o quê, chegava uma altura, chegava a casa e pensei ok, onde é que eu me senti feliz hoje? Entende? Entendo perfeitamente porque eu acho, e isso é outro lado da questão e não sei se eu acho que existe um problema de uma forma geral do ensino e na medicina deve existir porque eu acho que há uma coisa que nunca é, eu para mim a avaliação em notas não faz grande sentido da maneira que ela é e é engraçado que eu sou crítico do ensino desde que andava na primária, mas fiz o percurso, mas por isso simplesmente já na primária sentia que as pessoas tinham ritmos diferentes e etc e depois fazia a vida negra a minha professora e o que fosse eu não se chateava muito estar a aprender matérias que a mim não me diziam nada e a única fase que eu gostei verdadeiramente de estar a estudar foi quando paguei o meu curso na Ristat para tirar produção e marketing de eventos e que me sentia uma esponja a ser tipo assim uma overdose e agora estou a dar a iluminação que até era uma coisa que eu nem gostava muito mas de repente via a iluminação de edifícios a fazerem aquelas videomappings e não sei quê e aquilo uau isto é giro, depois som que era uma área que nunca tinha fascinado mas pronto, eu via um lado prático naquilo tudo mesmo que não fosse aplicar e no ensino normal eu acho que dei muita coisa que nunca me estimulou nada, por exemplo, eu acho que é uma coisa um bocado utópica que eu gostava que o ensino fosse um ensino muito mais direcionado e particionado pelas pessoas, ou seja, o que eu acho que o ensino deveria fazer, o escutismo faz um bocadinho disso, um bocadinho, era proporcionar às pessoas tipo 30 possibilidades diferentes para a pessoa perceber o que é que estava de fazer e depois seguir por aquele caminho porque acho que há muitos jovens que seguem por determinada coisa pura e simplesmente porque foi o que viram os pais fazerem ou um tio fazer ou seja, há muitos jovens que se calhar não seguem informática porque se calhar nunca viram um computador na vida deles, talvez seja que há uns anos era assim, porque senão poderiam ter seguido e eu acho que lá está não é por ter brincado com o meu filho a fazer uns vídeos, eu não quero que ele seja apresentador é, eu dei-lhe a opção, eu obriguei-o a terminada fase a experimentar aquilo, depois largo e a seguir obrigo-o a experimentar outra coisa e eu acho que esse devia ser o papel do ensino era, tu agora, tu foste para a enfermagem, tiveste uma, foste forçada, entre aspas a ver enfermagem durante a tua infância se calhar, não que tu não pudesse ir para a enfermeira na mesma mas se calhar ao longo da tua vida, se tu tivesse tido contacto com mecânica com indústria de outra coisa qualquer se calhar na altura de escolher, tu diz assim, isto é o que faz o meu coração bater mais forte e isso é o que eu acho que devia ser a génese no caso da enfermagem eu acho que a preocupação número 1 tem de ser ajudar os outros, percebes? eu acho que sim, e não a perspectiva que era dada há uns anos atrás acho que isso já foi muito desbatido até porque já não há empregos para a vida como havia há uns anos, mas era muita coisa filho, estuda para engenheiro porque isso é que está a sair, filho, estuda para... e o meu filho foi para médico que havia muito essa coisa dos pais e a mim pessoalmente, e eu não fui educado assim isso sempre me fez um bocadinho confusão e acho que o ensino público deveria ter um papel de proporcionar essas várias experiências olha, por exemplo um caso claríssimo onde isso para mim é nos campelos tu tens atualmente pelo menos 4 ou 5 pessoas que são pintores quer dizer, há mais mas 4 ou 5 da mesma geração da mesma idade que são pintores e se calhar nunca ninguém pensou nisto no tempo em que eu andava ali na escola Gaspar Campello havia uma coisa chamada Projeto Área Escola que o governo decidiu tirar não sei bem porquê o Projeto Área Escola havia uma diretora de turma e então havia uma vez por semana havia uma hora à quarta-feira à tarde se não me engano que era que a diretora de turma e nesse programa começava no início do ano os alunos tinham de definir um Projeto da Área Escola ou seja, um Projeto que fossem fazer para a escola toda fosse ele um teatro fosse ele o que fosse e naquele ano houve uma turma que decidiu que ia pintar a escola toda pronto e a escola foi toda pintada por uma turma de 9º ano na altura e engraçado acho que foi a última a escola está uma miséria neste momento em termos pintura acho que foi o último ano que a escola foi pintada e essas e 4 ou 5 alunos que foram dessa turma que fizeram essa área escola tem empresas de pintores hoje em dia portanto a escola naquele caso abriu horizontes a determinadas pessoas para seguirem em determinado caminho se calhar se eles um ano tivessem feito pintura no outro ano tivessem feito não tinham ido todos para pintores e um para pintor outro para coelho e eu acho que o papel da escola pá deveria ser muito esse e há uma coisa que nunca é avaliada na história de tens de ter 18 para ir para médico isto não há há uma coisa que as escolas não avaliam que é a vocação isso não é avaliado em lado nenhum eu fui fazer uma entrevista quando fui tirar o curso de eventos pá e aquilo é uma anedota porque aquilo a escola tem interesse em ter alunos porque recebe o pagamento no meu caso porque aquilo é um curso pago meu e ainda recebe como participação do Estado por lá ter alunos então peraí qual é que é o porquê que a escola vai querer dizer que um aluno não tem competências para ir para eventos não a escola quer que eles estejam lá todos é uma questão económica pura e dura portanto agora se o mercado absorve as quatro turmas que estavam a tirar eventos no ano em que eu estive a tirar eventos nunca da vida da minha turma eu sou o único que estou em eventos e logo quando entrei no primeiro dia de aulas eu percebi isso pá 80% das pessoas que estavam na minha turma nunca tinham organizado uma festa de anos estavam lá porque eventualmente eram filhos de pais ricos e não foi o meu caso como o pai disse-me se queres ir o primeiro ano que chumbos na escola se queres ir pagas a única coisa que o meu pai me ajudou e bem foi tinha uma empresa e eu trabalhava 3 anos 3 dias por semana na empresa e os outros 2 dias ia às aulas mas quer dizer os outros devem ter acordado um dia de manhã e pensado é pá isto era muito giro era fazer concertos para a Madonna e para os Rolling Stones e tal e pronto e pensam que o mercado dos eventos é isso e em enfermagem e medicina deve acontecer muito isso porque eu aliás eu via no tempo antes de ter ido para eventos até na programação eu via invariavelmente os alunos que têm melhores notas não são os melhores profissionais não porque é assim eu pelo menos da medicina eu não posso falar admir imenso porque são muitos anos a estudar e pfff mas a parte da enfermagem eu compreendo quando alguém diz ah eu fui ao hospital e a enfermeira tratou-me assim ok não é que eu já tenha feito o mesmo mas eu penso eu percebo e eu vou te explicar isto é um bocadinho o médico nós costumamos dizer o médico vê vê o braço vê o órgão vê o cérebro vê o coração é médico do coração é médico não sei o quê o enfermeiro é o quê é tudo não é? o enfermeiro consegue ver a pessoa e é isso que nós aprendemos na escola a ver a pessoa num todo os fatores psicossociais os fatores das crenças o fator espiritual o fator mental e o fator físico pronto e eu durante estes anos todos em que eu trabalhei eu estava sempre com um sentimento constante em que é isto que eu quero fazer é isto que é as minhas células que faz as minhas células vibrarem mas elas não estão a vibrar então eu trabalhava num serviço de urgência em que o turno basicamente era chegar e começar a fazer e o que é que era o fazer? pessoas à espera de medicação pessoas à espera para ir para o blog então não havia era tarefeiro é o que eu quero dizer eu percebo é um é um serviço é o tipo de coisas que eu também não gosto é um serviço fabril tu estares a trabalhar lá numa fábrica é essencialmente a mesma coisa está-te a passar uma máquina à frente e tu ligas o tubo exato e eu muitas das vezes às vezes ia por uma medicação a um doente claro que havia momentos em que eu estava feliz de estar ali às vezes quando os doentes diziam ah obrigada era isto que eu estava a precisar pronto às vezes ia meter uma medicação a um doente às vezes bastavam ali 5 dedos de conversa que os doentes tipo parece que o brilho dos olhos ficava diferente sim às vezes o que eles precisam é mesmo isso e eu percebi que ali eu não conseguia fazer isso e depois é assim também tem aquele fator que tu há bocado tocaste as pessoas ficam cansadas fazer tantos turnos dormir pouco estar pouco com a família a vida ser só trabalho eu houve uma altura da minha vida que eu só trabalhava ia à casa comer e dormir ia para o trabalho eu não tipo fins de semana ia para o duplo eu não tinha um hobby eu não fazia exercício eu não ia ver o mar eu não ia entendes entendo-me perfeitamente e era nessa altura que eu estava a morar em Queluz que era uma casa da tua avó? sim a minha avó tem várias casas em que ela aluga e eu pronto era uma inclina como outra qualquer e aquilo era lá está eu acho que partilhaste casa com a Cristine? não não? porque é que eu tenho ideia que a Cristine ou ele não teve lá uma fase contigo? ou será que foi só se calhar estou a fazer confusão e foi a Cristine que foi algum dia a Lisboa e não a Cristine chegou a dormir lá uma vez já nem sei porquê então pera queres que eu te diga porquê já estou eu a pensar eventualmente deve ter sido um ano que ela foi ao live ah pera pera já sei porquê e não foi só a Cristine nós fomos eu fazia anos ok portanto eu fazia anos e eu lembro-me que foi a Cristine e foi essa minha mulher amiga a Ana sim ainda hoje foram de comboio e eu morava mesmo para a estação de comboios do Monte Abraão fomos sair para os meus anos e elas acabaram por dormir lá e depois fomos depois no dia a seguir eu fui para eles à estação e estivemos lá todas na risada porque o comboio a gente tinha duas horas e não sei o quê na tua vida mas eu agora estou-me a lembrar imenso disso havia vídeos porque eu partia-me a rir a ver aqueles vídeos porque nós chegámos lá então mas o comboio ai pera hoje é sábado hoje não sei o quê ai afinal não é comboio só daqui uma hora então o que é que a gente vai fazer tipo as três com uma gana ressaca o que é que a gente vai fazer vamos para casa e depois voltamos lá está mas eu estive com vocês nesse dia por algum motivo tu fazes anos em que altura? eu faço a doce fevereiro está a fazer menos sentido na minha cabeça porque eu lembro-me de falar com a Cristina não sei se nos cruzámos e depois é assim eu não tenho a certeza se foi nos meus anos mas foi uma qualquer coisa que na volta ainda fui eu que dei a boleia por causa do comboio juro que já não me lembro eu lembro-me é de termos falado mas tu estavas a morar eu morava nessa rua então talvez nos tenhamos encontrado sim mas estava mas a Cristina estava no meio da conversa também por isso é que eu estou a dizer não sei não sei mas não ela foi lá ela nunca morou comigo foi lá nesse dia mas sinto-me a lembrar disso já não sei porque é que elas foram lá está bem pronto sem problema mas há outra coisa engraçada dessa dessa história do que tu estás a falar da história eu li um livro que é muito conhecido que é o Pai Rico Pai Pobre não sei se já ouviste falar alguma vez que tem a ver com a história de um empresário de sucesso continua a ser mas que foi criado tipo tinha pais separados então era como se tivesse dois pais e um era rico e outro era pobre então estava uma semana na casa de um e a perspectiva da visão dos ricos e a visão dos pobres e há uma determinada altura no início do livro que fala de uma coisa chamada a corrida de ratos onde ele tem assim uns parágrafos a descrever aquilo que é a nossa vida dita ideal nós vivemos numa casa depois vem os filhos compramos um carro maior compramos um carro mas na verdade ele acaba aquela conversa toda a dizer que nós estamos numa aquelas rodinhas do rato que quanto mais isso vai crescendo mais responsabilidade vamos tendo mais quantas vamos tendo para pagar e nunca estamos a sair do mesmo sítio ou seja parece agora é que estamos bem agora o carro precisa de ser maior então estamos sempre endividados o que seja e é engraçado isso a perspectiva errada que as pessoas têm as pessoas que vivem em Lisboa da diferença de para mim que que na fase final que tive na everything is new porque eu agora faço trabalhos como externo mas numa altura fui interno da empresa e o pessoal fazia muita confusão que eu ia e vinha todos os dias para Lisboa eu dizia assim mas confusão porquê? expliquei-me eu trabalhava aquilo era no restilo e eu dizia eu chego a casa em 40 minutos quanto tempo é que demoras? invariavelmente as pessoas todas que estavam em Lisboa demoravam o mesmo ou o mais ninguém demorava menos o mesmo ou mais tempo que eu sendo que o tarde no trânsito parado a mim é uma coisa que me sufoca porque eu sinto que pá que a minha produtividade é zero mas falta 40 minutos chame para andar de 40 minutos e depois quando eu chamo cá as pessoas e as pessoas vêm aqui eu faço uns rascos em minha casa e dizem ah elas percebem que isto aqui é toda a tua perspectiva e se tu fores fazer contas ao fim do mês não é muito diferente de aliás eu já cheguei a fazer propostas que tinha propostas de trabalho quando foi nomeadamente para Ivo Finguizinho que eu propus ganhar menos 25% do ordenado e poder trabalhar à distância e foi-me recusado acho que agora era aceito ia lá só uma vez por semana e era tranquilo e foi recusado na altura e as pessoas não conseguiam compreender quando vêm aqui compreendem mas a verdade é que as pessoas apesar de estarem lá apesar de ganharem mais que eu por estarem lá elas não ganham mais que eu no fim do mês elas não têm mais dinheiro do que eu porque o meu nível de vida aqui é muito mais barato do que elas lá portanto as pessoas que vivem na cidade vivem nessa roda do rato e cada vez isto para ir ao encontro daquilo que tu estavas a dizer que trabalhas, trabalhas, trabalhas e invariavelmente até nos anos que tu trabalhas mais quando tu vais olhar para a tua conta bancária nem sequer viveste nem sequer te sobrou muito dinheiro exato e depois eu também nunca fui uma pessoa assim de papar dinheiro tipo aquelas pessoas que guardam vão acumulando dinheiro eu não faço isso porque para mim o dinheiro é acumulado para um objetivo certo se eu tiver um objetivo eu consigo aquele dinheiro basta pôr o objetivo na minha cabeça se não for para um objetivo gasta aqui gasta ali mas pronto eu nessa altura estava estávamos a falar onde eu morava em que é Luz estavas a falar estavas depois tinhas ido para Cascais ah sim portanto era o cansaço físico então eu chegava a casa a pessoa tem que imagina eu cheguei às vezes chegava a casa à meia-noite e ia entrar às oito da manhã para que é que servem essas oito horas para dormir não é pronto então então foi quando eu comecei a perceber eu nunca pus em causa se estava na profissão errada nunca ok isso é bom nunca porque eu disse não é isto que eu quero até porque aqueles pequenos momentos mas agora deixaste-me curiosa só uma coisa e é muito rápida a pergunta porque isso é uma coisa que me interessa particularmente tu sentes que há colegas teus que das duas uma sentem que não estão na profissão certa mas só estão lá porque conseguem ter aquele mindset que eu não sei se admiro ou não porque eu sou incapaz de o ter que é estão a fazer o trabalho mecânico mas desligam a seguir e para eles está tudo bem sentes que a maior porcentagem é dessas ou se há uns que sentem que estão ou se também existem aqueles que sentem que estão na posição errada e decidem mudar completamente o rumo de vida então eu acho que há muitos colegas meus que sentem que estão na profissão errada e quantos é que saem? mas não mudam nenhum saem conhece é o conformismo mas conhece algum que conhece eu agora vou falar de uma coisa com um colega meu no outro dia me disse a um amostradora uma chapada na cara estávamos a almoçar no local de trabalho onde eu estou agora ele trabalha no hospital na unidade de cuidados intensivos onde eu já trabalho portanto eu o conheço do hospital de Cascais e acabámos por também ser colegas agora aqui e ele tipo estava-se a queixar da vida estou farto disto e que não sei o que porque estava a dar não sei o que na televisão pois e um gajo anda aqui a trabalhar a trabalhar para eu no fim não ter nada e eu já não sei e ele e eu disse qualquer coisa assim então mas eu quis lhe dizer eu não fui para provocá-lo mas foi do género então mas alguém te obriga entendes tipo estás-te a queixar mas alguém te obriga a teres essa vida ou estás a trabalhar e ele disse eu vou fazer o que? é o único curso que eu tenho e eu fico a olhar para ele e pensei eu vou calar a minha boca porque isto vai dar conversa para uma semana inteira mas sabes que isso é um problema nacional porque tu tens países é porque deixa-me só dizer isto eu quando lhe disse quando eu fiz aquele comentário não era para ele mudar de profissão eu vou dizer mudar de vida eu mudei de vida e não mudei de profissão ok entendes tipo porque é que estás aí nesse sítio a ganhar isto e aquilo que ele interpretou e aquilo que ele contra fez a contra pergunta foi não mudar de profissão mas podia ser se ele não estiver na profissão certa por isso é que eu acho que ele sente que não está e depois as pessoas dizem eu não posso mudar porque eu vou fazer o que? um gajo com 30 anos fogo não é? pronto é isto não sei é mas quantos colegas teus de escola de escotismo seja do que for da tua vida é que tu conheces e a vermos lá chegar sei que tu tiveste aí uma derivação e a nossa conversa a te chegar aí que acho que é a parte interessante da coisa quantos é que tiveram a coragem de provocar mudança? que eu conheça? sim estou-te a falar do meio que tenha crescido contigo ou seja seja ele escotismo seja ele outros hobbies seja ele durante o curso de enfermagem não estou a lembrar de ninguém pronto até estou-me a lembrar de toda a gente a chamar-me maluca pronto a mim agora agora isso é uma coisa um bocadinho cultural e que está um bocadinho enraizado enquanto tu tens aquela perspectiva ouvia que o trabalho era para toda a vida depois vê as crises já se percebeu que não é bem assim existem países onde os currículos não académicos são tão ou mais valorizados que os currículos académicos e eu sou um defensor grande desse lado aliás eu quando chamo pessoas para colaborar comigo que eu me lembro nenhuma é pelo currículo académico nenhuma é se pode fazer a tarefa ou não quer dizer eu trabalho em áreas e tenho malta que que colabora comigo quer dizer eram fotógrafos e agora filmam e editam vídeo e tipo não tiveram curso nenhum para isso foi tipo olha hoje vais fazer isto e a pessoa foi tirada aos bichos e fez e nós estávamos lá para ajudar e etc. mas no entanto os países que também ligam mais a isso tem um lado que nós de todo não temos é nós aqui somos criticados ou é mal visto como uma pessoa que tenha tido três empregos quatro empregos cinco empregos porque se calhar não não presta não presta para trabalhar e há países onde isso é visto não esta pessoa já teve experiência em vários lados e pronto e isso na verdade nesses países que se está habituado a despedir uma pessoa de uma semana e ela entrar no outro lado as pessoas não têm problemas nenhum temos entre o cada emprego tipo todas as semanas claro que os vínculos laborais são mais fáceis de no fundo é mais fácil um patrão despedir mas também é mais fácil isso faz com que seja mais fácil contratar e isto pode ser muito discutível por causa da questão da proteção social mas eu sou a favor de uma forma genérica disto porque lá está se é difícil despedir tu hesitas muito em contratar porque sabes depois vais ter de pagar muito para despedir mas no entanto se fosse fácil contratar tu não te importavas de contratar uma pessoa durante uma semana e ver se ela encaixa porque às vezes a pessoa até é válida e não é válida naquele grupo de trabalho porque choca com outra pessoa ou porque não dá com o perfil do chefe e etc. portanto eu acho de uma forma genérica a coisa ganhava se fosse toda ela muito mais dinâmica portanto ainda não chegámos a qual foi a tua maluquice mas de uma forma geral eu aprovo os malucos todos estou cá eu também porque aliás eu trabalhava no Everything is New com o contrato sem termo numa das maiores produtoras do país e também quando me despedi o pessoal trabalhava lá e dizia mas tu tens o quê? eu não tenho nada eu vou sair toma giro não tens nada para ir? não e pronto e infelizmente a coisa tem estado a correr e mantive relação com essa entidade patronal continuo eu sou fornecedor de serviços a eles pá e sou muito mais feliz quando lá vou a te prestar um serviço e sou muito melhor funcionário quando lá vou uma vez por ano do que quando estou com a rotina do ano inteiro porque vou lá com uma visão externa acrescento sem e enquanto o funcionário do dia a dia às vezes está a fazer determinada tarefa mas tem 10 que estão atrasadas para fazer então está com essa preocupação e eu quando lá vou e sou contratado para fazer uma coisa eu chego lá tipo o cérebro limpo pá eu sou quer dizer perante os outros às vezes estão a dizer obrigado obrigado não é porque eu estou disponível para aquilo só claro há uma diferença grande portanto venham de lá muitos malucos e pegando nesse ganchinho explica-me qual é que foi a tua maluquice e o que é que te fez se tu estavas com emprego estável a contrato em Cascais o que é que te fez largar tudo? é assim eu agora olho para isso tudo e eu penso ok foi uma loucura mas se eu não tivesse isso eu não tinha se eu não tivesse feito isso eu não tinha o que eu tenho agora e já vamos ver porque então eu antes disso dessa questão de de eu sair eu tinha aquela coisa que faltava-me alguma coisa falta-me alguma coisa eu quero isto mas não isto ou seja não quero estar aqui a ser tarefeira então o que é que eu decidi? falei com o meu chefe de urgência e disse que ir fazer uns turnos aos cuidados intensivos isto porque eu sempre tive gostei da área do doente crítico o que eu não sabia era que doente crítico não é nos intensivos é a mesma urgência e então tanto que quando eu disse que ir para os intensivos fazer turnos tipo adenda estás a ver? não era ser transferida era ir fazer uma adenda fazer uns turnos é fazer extra? turnos extra mas nos cuidados intensivos uma colega minha que me conhece muito bem ela disse que não vais gostar daquilo não vais e eu disse não, quem gosta de urgência não gosta de intensivos e vice-versa está bem fala para aí cheguei lá fui fazer uns turnos e isto porquê? porque eu foi quando decidi tirar uma especialidade fui tirar a especialidade de reabilitação respiratória e nos intensivos dava muito mais para trabalhar isso ou seja tudo no fundo era já que é para estar a fazer tarefa de coisa ou menos eu sinta que ao vivo ou morre exatamente pá, eu quero fazer coisas diferentes eu quero ver o meu estímulo porque há pessoas que são enfermeiras gostam de centro de saúde outros gostam de hemodiálise outros gostam de urgência e eu sempre tive ou seja durante seis anos eu trabalhei em hospital e em hemodiálise hemodiálise clínica ok para a qual também tive que tirar um curso tipo pós-graduação para ir trabalhar como enfermeira de hemodiálise que é muito bem pago por hora mas que ninguém olha para aquilo como aquilo é sempre um duplo nunca ninguém vê aquilo como um primeiro trabalho e então eu fui tirar a especialidade e comecei a tirar a especialidade em janeiro de 2019 e eu a especialidade era um ano eu fui para o brasil em dezembro de 2019 saí do hospital em outubro e então como é que foi a cronologia durante fevereiro janeiro fevereiro março abril maio ai tanto tempo agora é que estou a ver foram seis meses eu estava aí todos os dias ou seja eu queria mudar queria ter mais qualidade de vida mas estava-me a enterrar cada vez mais então eu tinha estava na roda do rato estava na roda do rato então eu tinha tinha acabado de comprar houve comecei a tirar a especialidade comecei num serviço novo que era os cuidados intensivos e comprei a casa tudo na mesma altura eu queria eram coisas novas e depois a casa que eu comprei fiz obras então tipo obras do género parede abaixo tudo fora tudo novo então então deves ver a minha vida como é que ela estava tu tinhas namorado na altura? não ou seja isso era um projeto sozinha? só meu era uma coisa minha uau não vou comprar a casa porque eu estava a morar em que é a luz e agora vou te explicar porque é que eu quis comprar a casa eu estava a morar em que é a luz e então as coisas foram-me surgindo os questionamentos a morar em que é a luz na casa na casa da minha avó ok os questionamentos foram-me surgindo um de cada vez e que eu não é que ia fazer e que não sei o que e depois houve um dia que eu cheguei a casa mas o que eu estou aqui a fazer? tipo eu acordo às 6 da manhã com a buzina de aulas de carros eu olho para a janela e eu só vejo prédios e foi quando na altura que eu comecei a fazer ioga por causa de um problema das costas ok o médico recomendou-me fazer ioga e eu cheguei às aulas de ioga as primeiras aulas de ioga e eu disse o que é que eu estou aqui esta gente não bate bem na cabeça mas pronto aquilo era a indicação médica comecei a fazer ioga isto agora é um parênteses e como comecei a olhar para o ioga de outra forma eu neste momento faço ioga porque eu gosto não tem a ver com as costas e através do ioga eu comecei a ter mais a querer ter contato com a natureza e então nessa altura eu comecei a me questionar a dizer estou a morar aqui tipo não tenho um parque, não tenho nada e foi quando eu decidi vou mudar de casa ao início tinha a minha avó a morar em frente sempre a controlar-me se o meu carro estava se o meu carro não estava enfim vou mudar de casa então andei a procurar casas para arrendar no concelho de Cascais baratinhas estás a ver não é? no boom what? um teu 900 euros mas o que eu ganho é para ficar na casa? eu acho isto não pode ser então quer dizer eu tenho que viver eternamente ali ou tenho que trabalhar num triplo para pagar uma renda de uma casa e foi quando houve alguém uma mente iluminada que é a minha mãe e me disse assim porquê que tu não compras? em vez de alugar tipo havia aquela crença de tipo comprar a casa é uma prisão e depois tens de ficar ali e eu disse realmente olha vou comprar a casa porque depois estive a ver eu até tinha uma boa taxa de esforço para uma boa prestação se bem que eu não queria ter uma prestação muito alta então andei a ver casas e foi quando no concelho de Cascais para estar perto do hospital que não fiquei assim tão perto fiquei em São Domingos de Rana entre São Domingos de Rana e Porto Salvo que é ali tipo estou ali um bocadinho no meio estou perto da praia perto de Boeiras perto da autostrada pronto até fiquei numa boa zona estás em Vila Vacaia no fundo estás perto da praia estás perto da autostrada exatamente exatamente boa fé para todo lado não se vê carros a passar a partir das oito da noite porque não é tipo uma estrada principal é mesmo ali aqueles prédios que têm só dois andares pronto aquilo é uma aldeia tu chamares prédio é uma coisa que tem dois andares chama-se Talaíde que é uma aldeia Talaíde se o for é uma aldeia só que pertence à freguesia de São Domingos de Rana e eu em cinco minutos estou na outra estrada portanto é Vila Facaia basicamente então eu nessa altura tinha comprado de casa porque depois escalhou tudo o mesmo eu andei durante meses a procurar casas com créditos com bancos e a fazer simulações e que não sei o quê quando vejo a minha escritura marcada para dia 11 de janeiro de 2019 com aulas tinha feito um turno num lado e a fazer um turno no outro orçamentos com empreiteiros a ver tipo saia do trabalho tinha que ir para as aulas antes de ir para as aulas chegava atrasada às aulas porque tinha que ir com o empreiteiro lá Merlan ver os azulejos não sei o quê eu não sei como é que eu não tive um desgotamento não tive porque estava em modo robô eu estava em modo robô tipo mental completamente entretanto fui morar para a casa nova nova tipo já toda renovada no dia 1 de maio e a partir daí pronto essa parte da casa ficou tudo um bocadinho mais calmo mas continuava com unidade de cuidados de intensivos hospital aula estudar frequências tipo tinha voltado à faculdade basicamente e depois há coisas que não mudam estudar na véspera e com trabalho ainda mais pronto quando eu comecei a questionar-me eu disse mas o que é que se está a passar? ou seja eu não estava a gostar da especialidade tinha pago 3 mil euros e o meu dilema era ok ou eu agora acabo a parte mais fácil e dou uso aos 3 mil euros e vou para o estágio o que é que era o estágio? basicamente era pelo menos recuperar os 3 mil euros pelo menos recuperar os 3 mil euros sabes que eu fiz um ano passado e também foi com mais ou menos com essa perspectiva mas ao mesmo tempo ou foi uma pandemia o meu o meu o meu dilema era mas o que é que eu tenho que fazer usar os 3 mil euros do género? então eu acabei a parte das aulas tinham ao mês de agosto férias da faculdade e depois ia começar o estágio e eu comecei a pensar das duas uma ou eu desisto vou os 3 mil euros para o galheto ou eu continuo e vou ter um esgotamento mas pelo menos daí uso aos 3 mil euros tipo o que é que eu prefiro? estás a ver? aquilo no fundo eu não ia servir para nada decidi desistir pensei e que no fundo eu não perdi os 3 mil euros porque eu estava a pagar a prestações e fiz o no contrato com a escola dizia que sem justa causa tinha que pagar as propinas todas mas eu não sei como eu tinha sido aluna da licenciatura e disse-lhes que que ia desistir porque ia mudar e efetivamente ia ia mudar para outro país para trabalhar essa parte tu não deves saber da Angola não não mas estamos aqui para então eu ia para a Angola trabalhar como é que eu ia fazer a especialidade não é? então mas espera aí calma tu tens a vida toda focada cá e depois dizes ia para a Angola trabalhar sim tens-me explicar a determinado momento tu decides comprar uma casa fazer obras numa casa e como é que no fim das obras estarem acabadas afinal vou para a Angola exato porque isto foi assim eu fui para a casa 9 em maio e depois andei para aí mais um mês ou dois na roda do rato e depois tipo houve um dia que eu cheguei a casa porque aquilo que eu mais queria era ter a minha casa eu quero comprar uma casa eu quero ter uma casa no fim eu tinha a minha casa não é isso que eu quero eu quero ir para a Angola estás a ver? como é que esta cabeça estava a trabalhar sabes que o ser humano é um ser insatisfeito e isso acontece muito olha o mais fácil que as pessoas revêm é quando as pessoas querem muito comprar um telemóvel estou falando isto porque é uma coisa do dia a dia e às vezes fazem um esforço e dão mais uns euros para um telemóvel e de repente já andamos com telemóveis na casa dos mil euros e etc e compra um telemóvel e se tu espremeres bem a coisa aquelas funções todas extras que a pessoa disse que queria e não sei o que usam na primeira semana porque depois aqui há uns anos o telemóvel era para fazer chamadas e mandar sms agora já não agora já se usa a câmera fotográfica porque de facto já se guarda momentos e guardam na cloud e etc e de facto usa-se redes sociais que era uma coisa que não se usa mas quer dizer mas existem telemóveis de 150 euros que dão um país às redes sociais tiram uma fotografia razoável e está feito no entanto os telemóveis 500 e 600 continuam-se a comprar mas nós continuamos todos de uma forma geral a cair nesse erro é nós queremos coisas que no fim das termos olha, há outro exemplo muito clássico e muito bom e que eu nunca o fiz mas que já vieram pessoas fazerem é quando a malta compra máquinas de ginásio para ter em casa e depois e variadamente estão todas à venda no LX ou a apanhar pó sei que eu não comprova porque uma coisa é se já acontece as pessoas pagarem mensalidade de ginásio e não irem ao ginásio quanto mais quanto mais terem uma máquina em casa que ninguém está a puxar por elas é a máquina é pá, agora está ali a televisão o sofá não, mas é uma luta porque eu faço ginásio e agora no confinamento eu comprei algum material eu já tinha algumas como tipo alteras eram levezinhos tinha que comprar mais pesados e não sei o quê uma coisa é sair de casa e ir para o ginásio outra coisa é sair do trabalho e ir de determinado para o ginásio outra coisa é sair do trabalho e ir para casa estar em casa e ir treinar que não tem nada a ver e eu quando chego do trabalho é tipo larga as coisas no chão diz-me visto-me e vou treinar porque se eu vou comer se eu vou não sei o quê arrumar esquece no outro dia acordei de manhã e só entrava ao meio-dia acordei de manhã eu nem comi nem lavei a cara fui com os olhos todos cheios de ramele em pijama e tudo treinado porque disse tem que ser agora porque senão eu não vou fazer entende? entendo perfeitamente e isso da máquina eu pensei eu não vou comprar uma máquina eu já comprei muito material mas máquina eu não vou comprar porque o preço que ela custa eu se calhar não vou usar ao menos estes elásticos e estas bolas que eu comprar aqui se eu deixar de usar parece que não é tão sim e sabes que a Carmen às vezes é que discute comigo que eu digo assim estou a pensar vou se calhar vou pagar um curso para fazer não sei o quê que foi uma realidade também me apercebi quando fui fazer o tal curso da Restart e que disse que me preencheu quando estava a fazer eu se precisar fazer um curso imaginemos 3D que é uma coisa que eu não domino eu vou ao YouTube e está lá tudo a questão é que eu sei se eu não pagar eu não vou estar comprometido a fazer aquilo há uma diferença é um compromisso gigante porque de facto tu hoje em dia aprendes quase tudo na net na net portanto para mim há uma diferença se há quem consiga fazer e ser rigoroso e fazer em casa sozinho digo pá fixe segue a tua vida está tudo bem mas eu por acaso até fiquei surpreendida comigo que eu ando a fazer os meus treininhos em casa às vezes vou do trabalho para casa à procura de desculpas para não treinar ok do género opá tipo vou a pensar em coisas desculpas para mim própria se calhar a máquina ainda não a pus a lavar exato nesse tipo de coisas mas depois quando estou a chegar eu penso não é exatamente hoje que tu precisas mesmo e vá não há desculpas tipo eu falo comigo mesmo estás a ver? se eu não vou pensar vou treinar eu sei que não tenho que contrariar muito mas quando eu vou no caminho assim eu penso não hoje é que tu vejo mesmo então pronto voltando onde estávamos na conversa portanto tu estás a tirar um curso que depois afinal não é aquilo compras uma casa depois afinal não é aquilo é basicamente o que é que eu nitidamente tu eras um ser insatisfeito na sua ebulição máxima eu estava carente de alguma coisa sim de mim ou seja e agora percebo o que é que eu estava carente mas eu não sabia pois quando a gente está carentes é há pessoas que se refugiam então deixa-me perguntar-te assim de forma tu tiveste alguma desilusão amorosa nessa fase? não, não teve nada a ver com isso porque às vezes podia ser estás à procura de refúgio em outras coisas as minhas relações amorosas é que eu estava tão focada noutras coisas certo eu tive relações durante esse tempo todo mas era tipo coisas que eu punha sempre para segundo plano deve ser por isso que eu neste momento estou sozinha porque e por já eu não tive desilusões porque como para mim ok queres acabar olha menos uma coisa que me preocupa entende e eu sei que isto pode soar um bocadinho mal mas eu tinha necessidade de estar com pessoas eu tinha necessidade de ter relações mas como essa necessidade era sempre suprida certo ou seja eu não nunca tinha tempo de me desiludir pronto mas isto para dizer que sim tive relações nesta altura que eu ia para Angola eu não tinha ninguém não, estou a dizer isto porque às vezes o que é que eu vejo acontecer e às vezes até em pessoas mais velhas é que provocam essas mudanças depois de terem tido algo traumático atenção estou a falar de uma desilusão amorosa mas pode não ser uma desilusão amorosa pode ser imagina pode ser uma amizade ou familiar que se deu muito bem e depois de repente descobrem que a pessoa fez um disparate mas por acaso agora que falas nisso eu fui para Cascais depois de ter uma desilusão amorosa que foi a única da minha vida ok que foi uma pessoa aliás era uma relação que eu tinha aqui e aqui perto com uma pessoa da Desquinhatos que foi até bastante duradouro e de repente aquilo acabou e de repente liga-me de Cascais e eu penso que não podia ou seja foi tudo no timing certo era a melhor coisa que me podia acontecer naquele momento era sair daqui ok entendes pronto não foi isso que provocou a mudança mas foi coincidiu e foi bom então Angola não estava a falar das carências então eu sentia que me faltava alguma coisa que eu não sabia o quê mas lá está as pessoas falta-lhes alguma coisa vão comprar roupa vão comprar um telemóvel novo vão comprar um carro e eu era assim estás a ver eu sempre que era uma carência emocional que tinha a ver com o trabalho hoje percebo que tem a ver com o trabalho ou envolvia-me com pessoas tipo estás a ver eu para suprir essa carência e comida porque as pessoas vão aos chocolates a comida não era muito a minha cena por acaso mas sim 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 há pessoas que têm problemas na alimentação porque são carências emocionais e então eu sempre para preencher aquele vazio tinha que ir tirar uma especialidade tinha que comprar casa tinha que comprar carro comprei um carro novo no meio disso tudo não é? que já não o tenho comprei um carro novo para tirar uma especialidade e isso para me fazer sentir do género não me falta nada mas faltava-me e tudo aquilo que eu estava a tentar preencher não preenchia preenchia isso é engraçado porque sabes que já não me lembro há um país vi uma vez um estudo um país europeu que supostamente tem melhores condições de vida e tem melhores para os jovens e não sei o quê é onde tem qualquer coisa a fazer interferência agora no teu micro é o fio que está a bater experimento passar o micro aqui para este lado virá-lo ao contrário mas estava-te a dizer alguns de exatamente algumas esse país é onde há maiores taxas de suicídio jovem ou seja na verdade acho eu nós é importante nós termos muito importante nós termos sonhos definidos e objetivos mas de uma forma geral se nós se calhar tivéssemos muito mais objetivos desses que são materiais e não e não um preenchimento espiritual ou que queiras ou humano queiras chamar na verdade se todos tivéssemos um nível de vida de uma determinada maneira e aparentemente ter tudo éramos mais infelizes por isso é que às vezes fazem estudos e os países onde as pessoas são mais felizes até onde há uma um galo de pobreza maior e conheci tenho um colega meu que dizia assim eu não quero ganhar o euro milhões eu gosto muito de mim como sou e não sei como é que eu iria ser depois de ganhar o euro milhões olha sim gosto dessa perspectiva e é uma perspectiva engraçada que eu nunca tinha tido e consegui e eu faço esta análise uma vez porque também já me aconteceu a mim também já comprei coisas queria muito e no fim da esteira acontece a todos mas alguns se calhar não fazem análise eu gosto de fazer essa análise eu disse queria muito isto mas de facto estou a aproveitar isto para quê? tipo para nada é um bocadinho mas eu às vezes ainda hoje mas lá está eu agora consigo ter uma consciência diferente às vezes quando me sinto assim meio angustiada com qualquer coisa e não sei o quê põe-me a pensar vou comprar isto e depois põe-me a pensar não se eu neste momento ganhasse um milhão de euros a minha angústia passar e a resposta é não então eu pensei então pronto não tem nada a ver com o tipo de que é comprar coisas né? sim podia comprar uma moradia podia comprar um Porsche podia comprar não sei o quê e ia estar sim nós vemos que a quantidade de de artistas e não sei o quê alguns de renome que depois têm depressões e vão a suicídios e não sei o quê quer dizer eles não lhes faltava nada eles têm tudo literalmente faltava-lhes mesmo sim certo não lhes faltava nada daquilo que nós achamos que é o que a população acha que são as necessidades exatamente do dia a dia então eu andava a tentar preencher com coisas com namorados com casas com carros com especialidades depois lá está a casa a casa foi aquilo que eu percebi assim ok eu queria tanto isto e agora tenho e então ok tive um mês contente mas continua aqui e eu pensei não isto tem a ver com o meu trabalho eu não estou a conseguir exercer o meu trabalho com essência tipo é aquilo que eu gosto de fazer mas eu não estou a gostar de fazer entende? e foi quando surgiu recebi um e-mail vindo não sei de onde porque depois eu acho eu tenho defendo muito aquela ideia de quando tu começas a magicar coisas as coisas vêm ter contigo certo e então você magicar ir para fora ah isto porquê? porque eu fiz uma viagem sozinha eu sempre gostei de viajar sozinha e nesse ano 2019 fui à Tunísia e fiquei muito curiosa como é que seria a enfermagem lá porque claro que aquelas coisas na cabeça e aquilo tudo né não podia mostrar não queria ir para a Tunísia mas quando vim da Tunísia eu fiquei tão fascinada que a cultura por uma cultura quiseste conhecer outra e eu pensei como é que será ser enfermeira noutra cultura? e comecei a magicar e se eu fosse para fora e depois comecei mas para fora para onde? isto tipo de coisas que a gente sonha quando está a tomar banho quando está a prestar a adormecer não me punha a pensar nisso assim até e tu não tendo uma vida ou melhor com quem é que tu partilhavas esses pensamentos? era só contigo? até tomares a decisão? porque é que estas coisas me chamavam maluca? porque eu estava sempre a falar destas coisas com as pessoas e aí agora estou a pensar mas eu não sei se as pessoas te chamavam maluca aliás eu não estava contigo eu não sei quantas eram não é assim as pessoas não me chamavam maluca as pessoas às vezes eu estava a falar disto com colegas minhas e elas estavam tipo a sério? como é que tu tipo quem é que se lembra disso? estás a ver? ou seja porque há pessoas que pensam para elas e não verbalizam eu por exemplo eu sou uma pessoa que penso muito nas coisas e quando verbalizo já é um dado adquirido ou seja eu não eu quando verbalizo uma coisa eu digo assim estou a pensar nisto assim assim aquilo está decidido mas eu antes tive muito tempo a pensar naquilo e não partilho com ninguém estás a ver? estou a construir eu partilho porque eu tenho que falar não é? mas eu quando estou a partilhar eu não me deixo influenciar pelas opiniões do género eu estou a pensar nisto e quer que seja que a pessoa diga mas eu vou fazer isto entendes? tipo estou a partilhar contigo está bem no fundo a opinião já passa mesmo que não faça tanto que muitas dessas coisas acabaram eu não fui para Angola entendes? a minha mãe por exemplo tem outra técnica que às vezes eu entro e ela está a falar sozinha com ela própria a falar alto está a ter conversa ao Pedro não sei o quê como se estivesse a falar com a pessoa estás a ver? não sei se ela imagina qual vai ser a resposta da outra pessoa e então andava a sonhar sonhar não andava a magicar essas coisas a pesquisar na internet informeiros em África informeiros e não sei o quê e então devo ter feito respondido a propostas na net não sei quantas volta e meia recebi respostas e houve um dia que eu recebi um e-mail com uma proposta para ir trabalhar para Angola numa empresa internacional ou seja era paga em dólares não era em quanzas sim que é importante segundo já ouvi dizer acho que sim pronto então e no meio disto tudo eu fui fazer para ir trabalhar para Angola era preciso ter um curso de trauma que era o ITLS que é a Internacional Trauma Live Sport que é tipo agires na rua num grande acidente por exemplo ah ok é mesmo a questão que estás habituada ao choque para não teres trauma no fundo de ou não? não é como chamas trauma eu estou a assumir trauma físico certo entende? mas tem a ver uma preparação psicológica que conseguis lidar com por exemplo há uma coisa quer dizer tu há de ter isso na enfermagem normal mas há por exemplo mas ninguém vai para o enfermeiro se não tiver isso acho que eu ah pá assim isso é uma coisa que eu já tenho e nada em mim pronto eu imagino uma cena que acho que me fazia o meu filho cai e parte a cabeça e não sei o que e eu sou uma pessoa que consigo estar mais ou menos calmo uma fratura exposta é uma cena que me faz uma confusão tipo gigante estás a ver? pois para ti não é filho mas por exemplo houve uma coisa que eu fui fazer ao hospital de Torre uma vez já vi coisas que eram muito piores e houve várias enfermeiras que não tinham vontade de fazer que estavam com a minha mãe foi quando tive de arrancar uma unha tiveram de puxar assim uma unha que estava toda a lado porque eu bati assim e a unha entrou e depois começou a inflamar aqui dentro portanto a unha não saiu e eu tive de ir lá levar uma anestesia para me puxarem a unha assim com um alicate e arrancar e houve não fizeram não fizeram mas a minha mãe estava no serviço de sangue e depois eu fui lá e partilhar isso com as colegas e elas ah eu não sei o que é isso ou seja havia várias enfermeiras que isso lhes fazia que isso especificamente lhes fazia impressão pronto ah todos os enfermeiros têm alguma coisa que lhes faz impressão então e a ti é o que? não sei se devo dizer isto podes não dizer não eu digo úlceras de pressão como? úlceras de pressão aquelas feridas que os velhinhos têm sem estar muito tempo deitados para um lado ou para o outro acabam por ganhar uma ferida chama-se úlceras de pressão ok pronto podem vomitar para cima posso ver fraturas postas posso ver cabeças arrancadas posso ver o que vocês quiserem mudar fraldas o que vocês quiserem agora um úlcero de pressão é uma coisa que eu faço pensos os pensos fazia na altura que trabalhava no hospital agora não era sempre aquele momento que eu estava ali ok eu vou fazer isso que eu tenho que fazer para a pessoa eu ponha sempre isto tem um propósito qual é o propósito de estar aqui? o velhinho vai ficar mais confortável vai ficar limpinho portanto eu só pensava nisso porque é que eu estou a fazer isto? porque se eu estivesse ali isto cheira mal isto não sei o que entende? ou seja eu arranjava aquela resiliência aquela estratégia mas há há enfermeiros que não gostam de espeturação tipo aspirar quando temos que tirar há enfermeiros que lhes faz confusão o vómito há enfermeiros que lhes faz confusão ver feridas fraturas há enfermeiros que fazem confusão por isso é que nós não gostamos todos do mesmo não é? e no fundo deve haver alguma solidariedade entre vocês claro mas pronto esse curso que eu fui tirar é portanto nós dentro de um hospital temos uns recursos materiais na rua não se tem e esse esse curso era no fundo uma parte do curso do INEM que é se tu vires um acidente na rua tu tendo de dizer esse curso podes atuar ok? imagina que uma pessoa tem uma fratura exposta tem a perna virada ao contrário tu sabes o que fazer se tirares esse curso e para trabalhar nessa empresa em África em Angola que era numa petrolífera mas havia a petrolífera em mar e havia a petrolífera em terra e eu dizia que o mar eu não queria queria ir para terra e então tinha que ter esse curso que acontece muito eles caem lá daqueles andimes e que não sei o quê pronto e fui tirar esse curso respondi ao mail eles disseram que os critérios que eram precisos era ter x anos de experiência ter não sei o quê e ter esse curso paguei o curso e fui fazê-lo num fim de semana e quem é que eu encontro nesse curso? uma colega minha que eu não conhecia que estava a trabalhar para essa empresa e que estava a renovar que depois tem que se renovar de x em x tempo o curso e eu ok então pois ela ou seja eu inscrevi-me para ir trabalhar para a empresa conheci essa colega no fim de semana em que estava a tirar o curso para ir trabalhar para a empresa e então aquilo era cinco semanas a trabalhar lá cinco semanas de folga a receber na mesma e tu pensas fogo não é? sim isto foi em agosto portanto agosto de 2019 nisto portanto eu estava a trabalhar na urgência tinha a fazer turnos nos cuidados intensivos e eu já tinha pedido como andava chateada com urgência porque depois a pessoa andava-se a questionar de filosofias de vídeo o que é que eu não ia fazer e de onde é que eu venho para onde é que eu vou aquelas questões estás a ver? eu sou boa é assim chateei-me com o meu chefe e disse para castigo que era coisa que eu não queria porque eu nem sequer estava a gostar de trabalhar na unidade de cuidados intensivos eu quero pedir transferência para a unidade eu era uma das enfermeiras mais experientes que ele tinha naquele momento e para ele aquilo foi tipo um balde de água fria ele falou com falaram com o outro o chefe de um sítio falou com o outro então já estava agendada a minha transferência para a unidade de cuidados intensivos em julho e em agosto eu decidi esta coisa toda de Angola depois eu estava em casa e começo a pensar ok eu pedi transferência para o serviço eles estão tipo todos com burocracias para trás e para a frente para eu ir para a unidade e eu afinal não vou é para lá nenhum vou é mudar de país então comecei a pensar isto é um bocadinho chato porque o chefe da unidade de cuidados intensivos para eu ir para lá vai deixar de chamar outra pessoa e eu agora vou sair do país convém tipo dar uma justificação e dizer e fui falar com ele e disse olha eu afinal vou para Angola eu não ia eu ainda não tinha nada certo mas eu andava a dizer que ia para Angola por isso é que eu digo que as pessoas dizem que eu não bato bem eu afinal vou para Angola esqueço lá a minha transferência e ele então tipo mas estás a brincar com isto ou o que? pronto ai lamento falei com o meu chefe da urgência e disse que ficava na urgência até ires para Angola até ir para Angola e ele mas tu vais para Angola fazer o que? e eu olha nem sei se vou eu estou-lhe a dizer é que se eu for é um bocadinho chato estar agora a dar este trabalho todo digo eu mas calhar é nem bom não sei mas se não for fica aqui pronto quem quer que eu lhe diga quando ah entretanto passa agosto passa setembro eu já tinha mandado os papéis todos tinha tirado o curso que mesmo que não fosse para Angola aquilo é mais um curso que eu tinha né que dá sempre jeito nunca mais me diziam nada de Angola nem se ia nem se não ia nunca mais me chamavam essa colega minha que estava lá dizendo mas eles dizem que não vão chamar mais ninguém não estou a perceber ou seja aquilo foi uma entrevista da qual eu criei uma expectativa na minha cabeça porque eu depois sou logo assim tu falas-me num assunto e eu começo a criar uma expectativa por isso é que eu depois às vezes estou insatisfeito e frustrado porque as coisas não acontecem sempre como a gente planeia né não me chamavam essa minha colega disse-me aquilo e eu ok então pronto vou ficar na vida que eu estava tipo como se aquilo fosse a única opção sim 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 não há mais nada se não vou para Angola fico na vida que eu estou pronto isto e isso era partilhado essas coisas todas sempre partilhadas com a tua mãe ai isso foi uma coisa ou partilhavas com as colegas e com os teus pares lá e depois quando chegava a família já era o finalmente não a questão é que com a minha mãe eu sempre tive uma necessidade de não desligir a minha mãe mais o meu pai tipo a minha mãe mas com o meu pai eu sempre tinha eu não posso falhar eu não posso falhar eu não posso falhar sempre que o meu pai me chamava a atenção tens o carro todo sujo aquelas coisas de pai né ai pá vim para aqui sempre que vinha cá lavava o carro pronto coisas que hoje em dia eu olho e penso por amor de Deus mas pronto e então eu não queria estar a dizer nada agora só por curiosidade agora o que é que faço trazes o carro sujo ele diz qualquer coisa olha mas ele já nem diz que pronto ok não porque há essa opção que os filhos às vezes têm que é conseguirem relativizar ouvem na mesma porque o pai precisa dizer aquilo mas conseguem relativizar e não entrar numa discussão não havia discussão mas não havia porque lá está eu não queria neste momento o meu pai vê o meu carro completamente cagado sim porque ele não é lavado há meses não estou a exagerar e pronto às vezes ele olha e nem diz nada tipo eu começo a imaginar o que ele está a pensar estás a ver pronto e então eu nunca quis estar-lhes a contar coisas porque o meu pai é muito diferente de mim nesse aspecto tipo não sabes o que é que queres dizes uma coisa e depois fazes outra e isso ia ser mais um motivo para eu ser criticada pelo meu pai e para falhar com ele então eu não queria estar a expor o que é que eu andava a pensar quando fosse uma coisa certa certo senão o meu pai ia dizer se calhar não ia não sei mas então mas afinal que ideia é essa vais para onde fazer o quê pronto cada vez só para tu perceberes cada vez que eu ia viajar sozinha eles diziam mas tu vais para lá fazer o quê tipo tu vais viajar e a pessoa pergunta vais para lá fazer o quê que resposta é que isso tem sozinha são diferentes formas de estar na vida exato portanto eu não queria porque o teu pai eventualmente quando viaja pensa em viajar com a tua mãe e fazer um programa com a tua mãe tu se calhar viajas no sentido eu vou sem um objectivo definido para viver a cultura e ver as coisas pronto é só isso ou seja eu não sei bem o que é que vou vou exato e é essa parte que eu gosto eu não sei o que é que eu vou encontrar e o mindset é muito diferente muito mas o meu pai também ele neste momento ele já não é que ele não me aceitasse mas ele já percebeu que eu já depois dos que eu já tinha 18 anos havia esse esse choque de de personalidades de personalidades ele percebeu eu já não estava a ser educada sim estás a ver? ele começou a perceber ok eu já não estou a educá-la ele percebeu isso tarde e eu às vezes rio-me quando eu venho aqui a casa durmo cá não te esqueças de desligar o o aquecesor não te esqueças da luz não te esqueças não sei o quê e às vezes viram-me pelo dia e não sei como é que eu vivo em minha casa sozinha sinceramente ele disse opa pois é mas o que é que queres é tipo o hábito pronto e então eu nunca lhe partilhei este tipo de coisas com eles logo assim mas isso foi na altura eu neste momento qualquer coisa eu partilho com a minha mãe então o que é que aconteceu comecei a desistir pronto a aceitar que se calhar afinal não ia para Angola mas eu queria sair do país eu queria ir fazer qualquer coisa que ainda ninguém se tivesse lembrado de fazer estás a ver então como eu na altura andava a tirar lá está também se calhar por causa de eu preciso de fazer coisas para preencher este vazio que eu não sei o que é que está vazio de quê não é andava nas aulas de yoga e depois fui tirar cursos tipo de inteligência como é que se diz como é que se diz inteligência emocional e depois andava a tirar a ter sessões co-coachings tipo porque eu tinha que haver alguma coisa ou eu estava errada eu às vezes peguei-me a pensar será que sou eu que sou atrasada mental ou os outros todos é que são atrasados mentais estás a ver? tipo sentia-me deslocada não sentia que conseguia dizer alguma coisa a alguém e que a pessoa disse assim ai eu penso como tu tipo toda a gente ficava what? olhar para mim e eu assim ok pronto e depois eu também não fazia questão de me encaixar percebes o que eu quero dizer? sim 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 eu não fazia questão de ser igual ao fazer o que os outros faziam só para não eu não sou assim pronto então comecei a ler muito esses meses que que entre setembro setembro de 2019 a dezembro eu não sei quantos livros eu li mas tipo li bastantes livros não eram livros de autoajuda tipo livros de questões que me faziam pensar vou-te dar um exemplo eu li um livro do Deepak Chopra com o titulo é tem fome de que? tipo tu quando tens fome sim do que é que tu tens fome? e isso também mudou alguma coisa no meu estilo de vida entre outras coisas pronto as vezes as coisas olha tenho que ir jantar porque são horas de jantar mas tenho fome percebes? isto é só um exemplo sim 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 e então tipo livros que me faziam questionar eu as vezes respondiam às questões que eu própria me fazia pronto porque é que as pessoas compram coisas porque é que as relações não dão certo porque é que tu tens esta linguagem não verbal linguagem corporal pronto só que houve uma decisão que eu tomei porque depois eu pensei ok eu pensava que ia mudar a minha vida de uma forma e isso não vai acontecer então eu vou continuar na mesma vida não porque se eu decidi ir fazer isto se eu decidi mudar porque eu não estou bem se essa mudança não vai acontecer eu não quero continuar como eu estava portanto eu vou ter que mudar de qualquer das formas e foi quando eu decidi não se eu não estou bem no hospital então eu vou sair do hospital percebes o que eu te quero dizer? ou seja eu fiz uma mudança tentei ir por um caminho para sair dali não consegui fazer esse caminho diz-me uma coisa que eu tenho alguma curiosidade porque depois eu abri não sei tu tinhas um blog ou qualquer coisa do género uma vez abri e tinha lá os livros e reparei que era muita quantidade que tinha para lá de coisas algumas dessas coisas que tu leste eram contraditórias umas das outras? ou seja, porque aquilo é quase são maneiras de estar são filosofias são maneiras de analisar e etc mas não são todas na mesma linha pelo menos é a ideia que eu fiquei da altura que já não me lembro que abri na altura que foste para o Brasil e depois eu vi que tinhas lá um link e abri e fui ver o que era vamos lá ver contraditório não é a questão é que as linhas que havia sim, é capaz de haver algumas coisas contraditórias sim, mas isso cada um e eu falo por mim ok, eu identifico-me com isto não me identifico com isto mas aquilo pego nisto num aspecto mas é aí que eu estou a querer chegar tu no fundo te fizesse essa leitura toda sim para tirar o melhor para ti exatamente e essa parte foi a que eu achei interessante quando comecei a reparar nos títulos sim a linha parece que não é sempre a mesma não e muito sinceramente sem perceber bem qual é a linha e o modo de vida isso parece-me muito mais inteligente do que do que quem defende uma 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 solena porque isso é assim eu não gosto de ir atrás do rebanho estás a ver? tipo, por exemplo vamos falar agora está muito na moda do coaching não é? sim há coaching de personal trainer há coaching de culinária há coaching de costura há coaching de tudo para aprender a emagrecer para aprender a cozinhar para aprender a costurar mas não há nenhum coaching que nos ensine a entendermos a nós mesmos as pessoas pensam então vais um psicólogo não é? não tem nada a ver então foi quando eu tive o primeiro contacto com o psicólogo que está a fazer uma análise sobre ti aquilo que estás a falar é uma autoanálise é diferente exatamente ou seja eu neste momento eu se houve uma altura da minha vida em que eu me sentia um bicho do mato eu neste momento eu não me sinto um bicho do mato eu gosto de ser assim porque não há ninguém igual estás a ver? tipo eu tive sessões com um coaching desses que me uma coaching era uma mulher que me ensinou a tirar partido daquilo que eu sou para fazer aquilo que eu quero e foi aí que entrou que entrou naquela parte da enfermagem que eu tinha a certeza que era aquilo que eu queria mas eu não estava feliz entendes? então mas explica-me explica-me uma coisa ah e eu fui tirar eu um curso de coaching para eu ser ajudar os outros nesse sentido ok foi quando eu li os livros foi quando eu tirei vários cursos foi quando eu tirei o curso de reprogramação emocional foi quando eu fui para o Brasil que fui fazer voluntariado isso era a parte que eu ia contar certo mas só antes de saltar para o Brasil e para o voluntariado só para perceber e essa sim é a parte da loucura ou melhor como é que porque lá está eu também eu gosto de loucos e eu gosto de estar rodeado de loucos de uma forma geral mas acho que que é preciso também sempre alguma ponderação ou algum suporte como é que tu tendo um carro que não sei se estava todo pago ou não tendo uma casa recentemente tendo um curso que tinhas investido portanto a tua conta bancária está a diminuir e esta é a dificuldade que quando o teu colega diz mas eu vou fazer o que? ou seja eu acho que é possível as pessoas todas mudarem mas precisam de um determinado suporte para mudarem e no teu caso no caso da tua vida que tens 30 anos e que tens um investimento de uma casa mais obras mais um carro portanto não são propriamente 2€ sim eu tinha despesas sim porque só numa casa para pagar quando tu decides largar tudo seja para ir para Angola seja ir para o Brasil como é que tu consegues equilibrar essa balança para poderes dar esse salto ou seja eu sou muito a favor dos saltos mas mas onde é que onde é que há o equilíbrio neste caso financeiro ou lá está sendo tu uma pessoa que gostas de ter uma personalidade forte e não querer ir pelo rebanho etc mesmo que os teus pais tenham um super suporte financeiro não estou a perguntar se tem isso não sinto que tu não quiseres estar dependendo dos teus pais para tomar uma decisão dessas mas eu nem nunca estive dependente deles para isso atenção então como é que eu fiz isso? tipo como é que eu tive coragem? como é? o que é que me passou para a cabeça? não é o que é que passou para a cabeça lá está imagino quando tu decides ir para Angola ou melhor para Angola ok tu tinhas um contrato de trabalho e eventualmente tu ias o que eu ganho nesse contrato dá para pagar a casa etc quando tu decides não afinal vou é para o Brasil mas mesmo para Angola acontecia que é que tu passas a ter um imóvel que está parado ou a ideia foi logo vou pô-lo a alugar porque o arrendamento está não nem pensei quer dizer pensei mas pensei não quer ninguém na minha casa ok pior ainda então pior ainda a situação é assim então que contas é que eu fiz? eu comecei a pensar sim porque é o que eu mais faço na vida é pensar e como eu te estava a dizer eu pensei ok eu quero mudar eu não aguento mais isto porque eu já não me identificava parecia que eu estava a viver duas vidas certo estás a ver? tipo saí porque entretanto para tirar a especialidade saí da hemodiálise só tinha um trabalho eu estava a ter só um trabalho que era o hospital depois a carência já era ah se calhar não vou trabalhar muito então vou ter só um trabalho só tenho um trabalho não estou feliz estás a ver opa é como o meu pai diz tu não sabes o que queres eu não sabia o que eu queria eu assumo tipo eu não estava tinha dinheiro tinha casa tinha carro mas eu e as pessoas perguntavam-me ok o que é que estás à procura de que é? não te chega? e tu não sabias dizer o que é? não te chega? não casa, carro, trabalho queres mais do que eu? não e então eu não sei ou seja era qualquer coisa que que se eu estivesse a fazer o que eu estou a fazer agora naquela altura eu ia dizer eu estou feliz e eu não preciso de mais nada ok? e então o desespero que não era um desespero por amor de Deus as pessoas a passar fome e eu desesperada porque não sei o que é que eu quero percebe? não é isso cada um com o seu grau de desespero exatamente mas o desespero de o que é que eu faço à minha vida isto não é vida para ninguém e mais uma vez vou voltar a reforçar eu sei que há pessoas a passar fome mas cada um é como tu dizes cada um com o seu nível de desespero eu tenho que mudar e como as pessoas quem está mal muda-se então eu não estou bem eu vou mudar então aquilo que eu te disse eu já tinha pensado em apresentar a rescisão de contrato no hospital para mudar para uma coisa que não deu certo mas eu não vou só porque aquilo não deu certo ai então vou me deixar ficar não eu vou-me despedir percebes? vou-me despedir e vou à procura de outra coisa foi quando eu apresentei a rescisão de contrato no hospital e o meu centro vem-me perguntar e por onde é que vais? porque normalmente uma pessoa quando sai de um sítio e para o outro e eu disse para o lado nenhum e ele disse mas foi uma das pessoas que disse e neste momento dou-me muito bem com ele ok vais-te embora tudo bem foi quando eu vi um amigo meu de um retiro que eu tinha feito que eu às vezes faço retiros de yoga e disse olha tu não querias ir não querias ir para algum lado eu conheço um sítio onde eles estão a pedir enfermeiros voluntários no Brasil mas não recebes e eu disse não me interessa mas pelo menos eu tenho um sítio para onde ir e ir lá talvez eu consiga encontrar uma solução pronto e o tempo todo que eu estive a trabalhar no hospital de Cascais com a rescisão de contrato o retorno financeiro que eu tive ainda foi algum que tinha tipo um como é que se diz um um pé de meia um pé de meia para viver durante algum tempo durante algum tempo não algum tempo lá estava como tu não ias alugar a casa tu não tinhas um encanto para pagar isso a não ser tirado o pé de meia sim eu tinha um pé de meia a priori certo e depois com isso que ia receber e as pessoas diziam mas tu és maluca esse dinheiro dava-te para fazer para acontecer para guardar para investir não me interessa o dinheiro eu faço o que eu quiser pronto ok certo tudo muito certo então fui para então respondi esse anúncio fui para o Brasil para fazer voluntariado coincidentemente por coincidência ou não não sei se foi coincidência havia um retiro lá nesse sítio onde eu ia fazer voluntariado de um português um coach português que é o Mário Caetano que ia fazer um retiro nesse sítio e então aquilo tipo parece que foi tudo ao mesmo tempo parece que foi tudo combinado esse amigo meu a dizer-me que estavam a pedir enfermeiros voluntários para Piracanga para o Brasil eu a responderam o anúncio e eles a pedirem-me dados mas tu quando vais fazer voluntários quando tu dizes voluntários eles nem a viagem te pagavam? pagaram ok pagavam? sim 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 pagavam-te a viagem e davam-te a alimentação e ok está bem só para ver depois é assim obviamente que depois acabei por ficar lá muito mais tempo eu não estava a fazer voluntariado certo 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 pronto e respondi ao anúncio e houve outra pessoa a dizer-me olha este vídeo tão fixe de um retiro no Brasil não é isto que vais para o Brasil? e eu tipo eu vi aquilo mas isto é no sítio onde eu vou fazer voluntariado ou seja o voluntariado começava dia 17 de dezembro dia da 7 de dezembro sim e o retiro era de 1 a 14 desculpa era de 8 a 14 no dia 1 não tinha nada a ver o retiro era de 8 a 14 e o voluntariado começava dia 17 no mesmo sítio eu não precisava de me deslocar sim estás a ver? e eu como pronto gosto muito desse tipo de retiros que se fazem atividades autoconhecimento e e um monte de coisas fixe pronto então inscrevi-me no retiro gastei logo metade do dinheiro que tinha que tinha recebido e foi quando eu decidi contar à minha mãe porque como já tinha a decisão tomada ela nem sonhava que eu me tinha despedido do hospital e eu fiquei tipo despedi-me em setembro e fiquei setembro, outubro, novembro sem trabalhar estás a ver? a pagar as contas mas sem trabalhar a fazer retiros em casa a fazer retiros em casa mas esses 3 meses que eu tive em casa epá eu respondia tanta coisa tipo questões que eu tinha estás a ver? o que precisava era de parar era aquilo que eu precisava era de parar e então foi quando eu disse à minha mãe cada vez que me lembro disto estás a ver o que? tu teres uma filha que está a trabalhar num emprego estável com uma casa com um carro de um dia para o outro despedi-me do hospital e vou para o Brasil porque eu depois não sei fazer as coisas ou seja eu não queria dar um choque do olha vou fazer uma coisa que eu ainda não tenho a certeza se vai dar certo mas acabei por dar o choque lá eu vou fazer ponto sim então hum desculpa mas eu ainda hoje me derrio cada vez que me lembro disto a cara dela estás a ver? desconheço a minha mãe sim imaginar a cara da minha mãe mas pronto olha mãe é só para como é que eu vou dizer isto? como é que se diz uma coisa destas? estás dizendo sim pronto eu não ia estar ali em sair ao espelho nem fazer eu vou continuar a ser filha dela se Deus quiser que seja qual for a reação a reação portanto acho que não preciso treinar ao espelho então um dia que eu cheguei ao pé da minha mãe mas eu até fiz as coisas olha mãe eu gostava muito anda a pensar já há algum tempo não te disse nada porque também pronto não queria estar a encher a tua cabeça com coisas que não sei se ia acontecer gostava muito de fazer voluntariado num país diferente surgiu esta oportunidade entretanto acontece que eu vi um retiro num tal sítio há um sítio no Brasil onde eu gostava de fazer voluntariado eles pagam a viagem pagam tudo tipo eu a contar-lhe as coisas e ela a perceber que não era de agora que já vinha sim e a cara dela tipo ok 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 e eu estava sempre à espera quando é que ela ia perguntar e o hospital como é que vais fazer nisto eu pensei eu até posso dizer que pedi uma licença sem vencimento no meio da conversa no meio da conversa estavas a pensar estava a pensar ela a qualquer momento vai nisto mas eu não vou mentir eu é o que é eu posso fazer o que eu quiser tenho 33 anos mas de facto podias ter pedido uma licença sem vencimento não dava ah ok não porque assim eles já deram em tempos só que havia pessoas que pediam licenças sem vencimento por ou seja depois apareceu nos horários nos quadros tipo meses e meses e não punham lá os pés e não podiam ser substituídas ok estás a ver acho que eram pessoas de cascais estás a ver querem 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 pediam tipo licenças sem vencimento por tudo e por nada e então tanto que eu pensei para tirar fazer os estágios da especialidade pedir uma licença sem vencimento era uma justificação plausível eu ia pedir uma licença sem vencimento para não ter tanta carga de trabalho mas era uma coisa na área de informagem mas não me deram e eu não queria licença sem vencimento eu queria sair dali para que é que era a licença percebes podia ser só uma uma segurança para se as coisas não ocorressem como estavas à espera quer dizer tu não estavas bem à espera tu ias à descoberta mas eu não sou eu não lá está eu não penso na segurança segurança para quê? percebes? percebo e também percebo porque é que tu dizes que não estás a pensar eu penso não estás a pensar em filhos eu penso uma segurança eu penso é sederna porque assim não te dá a responsabilidade de ter de ter essa preocupação vives mais livre assim é mas quando tenho responsabilidades eu também sei assumir mas mas o reconhecer mas isso é está certo está certo ou seja é uma noção que a pessoa é responsável é se eu tivesse filhos como é que eu fazia isto? era impossível não era então não mas na altura eu até pensei se isto der barraca eu estou sempre a ter tempo de voltar e o arranjo se eu tenho x anos de prensa tenho este curso este e este não me vão dar trabalho lá vou a rasca com o informeirozinho de todo lado percebes? sim o meu próprio chefe ele gostava tanto de mim que ele dizia-me tu quando quiseres tens a porta aberta e eu acho que isso também ajudou ok estás a ver? ou seja não tinha a segurança do ter licença sem vencimento mas tanto que eu voltei ok eu voltei já saí outra vez mas voltei e então foi quando eu decidi ok então a minha vida vai ser isto comprei logo montes de roupa tipo estávamos no inverno era era novembro novembro lá comecei a comprar coisas para levar para lá fui comprar uma mala nova a planear tudo entretanto lá nesse sítio aquilo como era um uma ecovila era não podíamos tinha que ser tudo produtos biodegradáveis a água era toda limpa lá não podíamos então comecei a ver receitas na net para fazer gel de banho para fazer pasta de dentes então durante estes meses pá diverti-me imenso sempre com o meu foco ali estás a ver? então foi quando eu fui o voo que que o voluntariado me pagava eu podia escolher a data então eu acabei por escolher quase duas semanas antes eu fui no dia 6 de dezembro para ir ao retiro então uma coisa que me fez confusão tu dizeres que disseste quando só o ter ido ao retiro gastei logo metade da minha os retiros são assim tão caros? depende do retiro ok tem a ver com a pessoa específica porque é tem know-how e tem é assim eu já normalmente eu já fiz imensos retiros em Portugal tipo no Alentejo no Jerez agora eu vou fazer um retiro aos Açores em Junho ok que também tem uma história por trás porque era para ser na Indonésia em Bali em Mai de 2020 mas que não foi possível não é? e passaram para os Açores? não passou passou para o Outubro o Outubro também não pôde passou para Junho de agora Junho que vem entretanto estava-se à próxima data e agora como não me digas que é naquela ilha que vai ser a primeira zona da Europa a ter a imunidade de grupo que é a ilha com menos população o Corvo? é isso? não vai ser em São Miguel mas acho que é o Corvo que saiu aí nas notícias que ia ser a primeira a ter tipo tem menos população para aí 300 pessoas então ia ser um não é em São Miguel mas sim até há bem pouco tempo o retiro ia ser em Bali a questão é que tivemos a ver eles estão a aceitar voos neste momento só de negócios portanto arriscamos ou seja ou quem está a organizar o retiro pelo menos eu o meu problema é só comprar a viagem eu já tenho o retiro pago com tudo incluído portanto o dinheiro que eu dei àquela pessoa está incluído o retiro as atividades e a estadia portanto seja para onde a gente for a estadia está paga se for mais caro e pelo que eu percebi assim as coisas nos Açores são mais caras do que em Bali Açores versus Madeira que eu costumo ir muito à Madeira o meu irmão é que foi aos Açores e a Madeira tem muito mais oferta de restaurantes e não sei quê as coisas nos Açores são mais segundo dizem são mais caras versus a Madeira só mas as cenas em Bali ou pelo menos na altura que ia para lá eu estive a ver tipo estadias para depois ficar lá mais uma semana aquilo era tudo baratíssimo então o dinheiro que eu continua continua só vou ver aqui a dinheiro que eu dei para pagar esse retiro ao ser nos Açores depois eu penso que a pessoa que está a organizar ficou a perder mas pronto e como se estava a aproximar a data a pessoa que está a organizar começou a pensar eu não posso deixar isto ficar muito próximo e muito próximo da data a dizer olha já não vamos para Bali pois eu preciso organizar as coisas noutro sítio e então era um risco muito grande até porque tínhamos que fazer teste cá tínhamos que fazer escala no Dubai fazer teste no Dubai fazer três dias de quarentena no Dubai chegar a Bali quarentena e eu pensei não estou para isto e então eles deram-nos a opção passar o retiro para 2022 em Bali ou fazer nos Açores Quantas pessoas é que vão ao retiro desses? São nove Ok e e eu e agora isto está a derivar completamente a conversa mas tu encontras tens amigos de retiro ou seja tens Ok tens pessoas que já viste em vários retiros Retiros e não só eu ainda ontem estive a falar por SMS com um rapaz que eu conheci em Cabo Verde tipo em 2018 estás a ver? porque o facto de ir sozinha não é que eu ando lá a meter-me contra da gente não é isso mas tu tu conheces umas pessoas faz o que tu quiseres as horas que tu quiseres isso para mim é é mel é o que eu mais quero é fazer o que eu quero à hora que eu quiser portanto e então eu conheci sempre conheci muita gente em muitos sítios eu fui dar a volta à Europa com uma amiga conheço pessoas na Europa inteira que às vezes pessoas que estavam em Erasmus nesses sítios ou seja quando eu fui à Tunísia estava lá uma rapariga checa que estava a fazer Erasmus na Tunísia então nós conhecemos num país que não era de nenhum de nós e ainda hoje falamos às vezes ela faz likes nas minhas coisas como é que estás? tudo bem? tudo em inglês como é óbvio tudo bem? como é que estás? quando é que vens cá? quando é que vens cá? tipo ainda ninguém foi a lado nenhum mas estás a ver é sempre contactos que a gente tem se algum dia eu for à República Checa outra vez e se calhar vou-me lembrar dela não sei se lhe vou cravar alguma coisa mas vou-me lembrar dela pelo menos tipo pronto para rever a pessoa uma se bem que estas coisas de conhecer pessoas quando estás a ir-te embora eu sempre tipo é isso no Brasil é muito estranho tu estás-te ir embora a despedir daquela pessoa com quem tu tiveste dois meses dia após dia porque houve uma pessoa com que eu tive dois meses dia após dia e pensas eu nunca mais te vou ver na vida estás a ver? é tem esse lado também Mixed feelings é muito estranho mesmo é mesmo é um misto então eu fui para o Brasil no dia de 6 tive dois dias no hotel fiz o retiro fiz o voluntariado durante 3 semanas supostamente acabava ali tudo ali não é? no fim de dezembro supostamente os meus pais estariam à minha espera em Portugal sim porque eu disse que eu disse que ia fazer o retiro que ia fazer o voluntariado que era tipo o mês de dezembro podia estar o mês de dezembro fora mas eu já estava com a intenção de passar lá o ano passar lá o Natal só que ainda não tinha a dizer era muito choque no mesmo dia né? comecei a ver ok eu quero ficar aqui no Brasil mais tempo entretanto durante esse voluntariado que eu fiz conheci pessoas que estavam ligadas à área que eu tinha nada a ler livros ao coaching e tudo mais tirei mais um curso e comecei tipo a fazer propaganda do meu trabalho teu quarto é o que? assim uns diplomas de cursos? não não tenho os meus diplomas estão todos no computador não estão à vista de ninguém não só estou a dizer isto porque porque já são muitos já por cá só alguns sim então comecei a fazer a ver deixa cá ver se eu se eu consigo ajudar ou seja não estou a praticar enfermagem mas estou a ajudar as pessoas de outra forma com o coaching não é? deixa cá ver se dá certo comecei a fazer propaganda neste momento eu faço coaching há pessoas que dizem ah tu nunca mais fizeste não é? nunca mais publiquei nada mas as redes sociais não é a minha vida as redes sociais não é a realidade lá porque eu não estou a publicar não quer dizer que eu não esteja a fazer mas sabes cá que nos dias que correm há é se não vês não está a acontecer um bocadinho aí lá está eu tinha essa eu tinha essa dúvida porque quando estavas no Brasil começaste a fazer vídeos diários e não sei quê ali e depois tinhas o blog ativo pá e a pessoa percebe de alguma forma ela está ali em busca de um modo de vida etc e está a tentar capitalizar exatamente em cima disso montar um negócio um negócio no fundo é aquilo porque tu passaste se tu fazes retiros se pagas retiros se fazes coaching se pagas coaching se depois tu tiras formações estás a pensar agora sou eu acho que já tenho alguma coisa para passar às pessoas então tu continuas a fazer disso é assim eu continuo a fazer mas não como fazia ou seja vamos voltar à mesma história do eu não estou satisfeita vamos a ver ou seja eu comecei a gostar de ser humano é um ser insatisfeito mas a Tania é um ser ainda mais insatisfeito neste momento estou satisfeita posso dizer neste momento estou então na altura comecei pronto a fazer vídeos mas isso era mais no sentido de propaganda porque depois aquilo que me dava dinheiro não estava nas redes sociais não é? as consultas comecei a dar consultas e comecei a gostar de então... e diz-me uma coisa por curiosidade os teus os teus clientes em termos percentuais porque imagino que tu quando fizeste a propaganda o pessoal daqui também vê quer dizer eu vi a tua mãe há de ter partilhado também houve interesse de pessoas de cá sim tu tinhas tinhas rácio de clientes de cá e clientes de lá? era mais de cá ok porque lá está a minha propaganda inicial ninguém conhece é online quem é que vê o online? os amigos é os amigos e a família de cá não é? mas eu conheci muita gente no Brasil muita gente muita gente eu conheci tipo eu conheci pessoas no Brasil que eu penso ok eu não sou a única a pensar assim entende? eu senti-me encontraste pares é sim os brasileiros também são pessoas que para já têm a mente muito mais aberta nunca sei se sabe se já reparaste que os brasileiros tipo não são tão preconceituosos não são tão não quero estar a dizer limitados no sentido isto é certo isto é errado estás a ver? e então mas eles te falam atenção ao estarmos a falar brasileiro do que você estamos sempre a falar há pessoas com ofendidas com isto dizem eu não fico nada que dizem quando dizem ah os brasileiros são qualquer dia nós não podemos dizer nada disto andotas de alentejanos vão ser proibidas entretanto porque as de racismo já devem ter sido todas proibidas e nós não podemos abrir a boca com nada e pronto eu sou contra de uma forma genérica que essas coisas sejam proibidas porque de facto existem características sociais e ideológicas e o que seja portanto os brasileiros de facto têm determinadas características e não podemos falar dos brasileiros nós falamos de brasileiros mas aquilo é tipo um mundo portanto há os brasileiros do nordeste não sei onde que são completamente diferentes uns dos outros mas o engraçado é isso o engraçado é que naquele sítio que eu estava eu conheci brasileiros do Rio de Janeiro de São Paulo de Goiás de Brasília de Salvador e depois tipo é engraçado porque eu não tinha essa percepção para mim brasileiro é brasileiro eu comecei a perceber que tipo os sotaques são diferentes a maneira de estar é diferente a maneira de pensar é diferente de uns para os outros estás a ver? apesar de estarem num sítio onde mais ou menos tinham alguma parte do cérebro ou seja alinhada porque foram para ali uma zona porque assim aquilo é uma ecovila como nós dizemos tipo uma zona do país do nosso país que seja muito conhecida a Serra dos Direitos por exemplo toda a gente conhece então ali toda a gente conhece ali mas só aquelas pessoas que se identificam com aquilo que acontece ali tudo ecológico amigos do ambiente não se come carne fazem ioga blá 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 estás a ver? e eu lá está eu como nunca nunca havia pessoas dizendo vais para o Brasil tipo Brasil brasileiro? não eu dizia sim e? jane o que é que tem o Brasil? ah porque no Brasil acontece e fazem assim e? aqui em Portugal também mas eu sempre fui assim ou seja havia colegas meus que eu conheci no retiro lá que eram portugueses que ficaram surpreendidos pela positiva com o Brasil ah afinal os brasileiros não são assim tão maus eu não fiquei surpreendida porque como eu nunca tive uma crença definida percebes? nem costumo ter crenças definidas sobre pessoas daqui ou dali pronto então conheci lá imensa gente aprendi muita coisa sobre o coaching e aquilo que eu podia fazer ou seja eu queria fazer uma coisa só minha entendes? não queria fazer aquilo que o outro faz eu queria pegar naquilo que o outro faz olha eu gosto deste aspecto gosto disto vi aquilo num livro vi aquilo num webinar qualquer um workshop online que eu fiz e vou fazer o meu método ok? e pôr em prática os meus conhecimentos e se alguém me perguntar tenho um certificado pronto não era por aí eu também sempre fui muito de as coisas não muito formais estás a ver? tudo mais pessoal uma relação de intimidade de proximidade então pronto fui tendo algum sustento assim né? tinha o dinheiro do hospital tinha o dinheiro não sei o que não vesti nesse dinheiro fui tendo um sustento a casa lá estava quando cheguei cá e olhei para a minha casa até pus as mãos na cabeça que era valor por todo lado mas pronto porque a casa teve um inverno fechada uma coisa é se tivesse sido no verão estás a ver? foi tipo um inverno em 10 janeio, fevereiro, março os piores meses então bem vamos entrar em obras pintadas e coisas não, não, não por acaso não foi só uma limpeza que foi preciso um umidificador e uma limpeza entretanto eu comecei a planear portanto eu trabalhava online comecei a gostar daquilo podia ajudar pessoas e podia fazer onde eu quisesse porque era através do online mas tu achas que tu ias chegar a níveis próximos mas eu não as pessoas muitas vezes me perguntavam ah mas já não queres ser enfermeira oi calma tipo lá porque eu estou a fazer isto agora não quer dizer que eu nunca mais vá a trabalhar como enfermeira claro que sim as pessoas é que tipo as pessoas tiram conclusões tu dizes uma coisa a pessoa tira uma conclusão sim estás a ver? eu estava a fazer aquilo naquele momento a seguir logo se vê isso foi assim a seguir logo se vê sim mas tu sabes que é assim eu sei que nem toda a gente é assim mas não é isso é que todos nós aprendemos de uma forma geral a observar o mundo conforme o vemos e somos educados a ver do ponto de vista da sociedade ou seja apesar de eu perceber exatamente o que tu vês também percebe exatamente a pessoa a pessoa que tira uma 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 conclusão precipitada uma conclusão precipitada eu normalmente quando oi-se dizer alguma coisa tenho a tendência a confrontar a pessoa sobre a coisa mas há pessoas que até ficam incomodadas quando eu as confronto assim porque não estão habituadas porque não é o hábito nós perdemos muito tempo a falar por trás mas eu prefiro que uma pessoa claro quer saber uma coisa sobre mim venha a perguntar diretamente olha tu andas não sei com quem estás a ver? sim do que estarem a perguntar a XY cada um tem a sua opinião sabes que eu a determinada altura quando trabalhava em determinado sítio dizia-me assim olha que o portanto o meu patrão fez fez conversas e observações sobre mim a quase todos os funcionários e todos me vinham dar o recado atenção que tu vieses a falar aqueles exemplos assim e eu sempre disse não mas ele se quiser que me venha a perguntar a mim e toda a gente muito preocupada atenção ele nunca me veio perguntar diretamente lhe andou o caquil a construir macacos na cabeça dele do que é que eu andava a fazer mas é que se nós pensarmos eu pronto também sou um bocado assim às vezes eu noto que as pessoas querem miserar alguma coisa ou querem mas e então quem é que está a sofrer com isso? é a pessoa do canal ali e eu fiz isso com a minha mãe estás a ver e com o meu pai eu andei ali a fazer macaquinhos e quando é que eu conto e quando é que eu não conto quando no fundo pronto podia ter mas era sobre mim pronto não era sobre o outro a quem eu ia falar ou perguntar então mas eu tenho de ir ali a ver quanto tempo tem isto mas estamos à sério a atingir praticamente o meu limite do meu cartão a sério? sim vamos ver sou por curiosidade ah temos qualquer coisa como 7 minutos ok portanto para isto depois também não morrer assim como uma conversa no ar o que eu acho que portanto já percebemos que tu tiveste um percurso mais ou menos tradicional apesar das tuas questões até determinada altura numa altura fizeste uma coisa nada tradicional que foi dar um murro na mesa e responder essas inquietações que tu tinhas fazes uma parte de continuas a fazer uma parte de de trabalho de de coaching mas onde é que quando tu dizias há bocadinho agora estou agora estou feliz onde é que onde é que percebi que quando vieste no Brasil voltaste ao hospital de Cascais mas que continuava sem te preencher onde é que tu estás agora e que te preenches? o que é que aconteceu? então eu quando vim vim na pandemia né tive que voltar de emergência porque eu tenho senão a ficar no Brasil mais mais algum tempo depois nem sequer vinha cá e ia diretamente para Bali assim do género tive que voltar de emergência e foi quando eu percebi que precisavam de mim que eu como profissional de saúde tinha o dever ah precisavam de ti? país pronto o país precisava de mim e precisavam ligaram-me de vários sítios a ordem a mandar e-mails enfermeiros que estejam desempregados enfermeiros que não sei eu não estava desempregada tipo mas eu não queria voltar para ali mas eu acabei por voltar para dar ajuda na resposta que precisavam e fui pensei ok vou fazer uma pausa no meu descontentamento vou pôr o meu ego e os meus problemas e devido a esta parte porque valores mais altos se levantam porque valores mais altos se levantam exatamente e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz voltei para o hospital e voltei para a clínica de hemodiálise que mudou de chefe e mudou de espaço a clínica já era uma clínica mudou foi para uma clínica maior ou seja a empresa é a mesma a empresa privada a Diaverum que é uma empresa internacional mundial até a Diaverum é mundial tem vários pontos tipo franchising clínica de hemodiálise há doentes em todo o mundo a fazer hemodiálise e então a clínica era a mesma só que o chefe a chefe era outra e era outro sítio em Algés que é relativamente perto da minha casa então eu pensei ok vou pôr uma pausa nisto neste sonho que eu estou a viver e vou ajudar entretanto a primeira vaga da pandemia acalmou e eu comecei estava na hemodiálise e comecei a querer explorar melhor aquilo porque pontos que eu não tinha visto da última vez que tinha estado lá a minha chefe ela é assim está sempre a dizer ah você é igual a mim você é igual a mim começou-me a perguntar ah você não gostava de fazer um projeto de reabilitação eu sei que você não terminou a especialidade mas espera aí mas a tua chefe cá é porque estás-me a parecer que estás a falar brasileiro não chefe de hemodiálise não ah você porque ela trata-me por você não mas o teu você está-me a parecer você brasileiro não não você português sim sim eu nunca gostava de fazer um um projeto de reabilitação eu sei que não terminou a especialidade mas tenho conhecimentos porque teve aulas sobre isso ou seja começou-me a apresentar imensos projetos e eu como já não era precisa no hospital de Cascais e na altura que eu voltei o meu chefe quis-me logo oferecer um contrato ser chefe de equipa e não sei o que eu disse não eu não eu só venho aqui para ajudar para ajudar recibos verdes paguem-me o que me devem que me devem e vão-me embora e então comecei a ir a hemodiálise mais do que uma vez por semana mais do que duas vezes três vezes até que dei por mim estava lá todos os dias mas tipo estás a ver a diferença da motivação eu não ia lá porque eu precisava de ganhar dinheiro eu ia lá porque eu queria falar com a minha chefe sobre este projeto queria terminar aquilo precisava de falar com os doentes para ver o que é que eles queriam então de elemento normal na diálise passei a responsável de turno a chefe de turno entretanto deram uma pessoa para eu formar estou a formar essa pessoa e estou com esses projetos todos estou na consulta da diabetes estou para além daquilo que eu faço do coaching que é tipo ficou imagina enquanto eu fazia todos os dias agora tiro um dia da semana para isso e então vou sempre andando com a agenda para a frente estou no projeto da diabetes das consultas da diabetes estou no grupo dos acessos vasculares que é aquela ficha que os doentes têm que a gente não usa de linhas aquilo é todo um só naquele bocado de braço estou no projeto de reabilitação aos doentes pós-covid sabes quem faz é a maior diálise que tu conheces? o chefe Emanuel a sério? não fazia ideia eu estou a sorrir mas é por porque é uma área que eu sempre gostei lá está sempre tive e eu hoje olho para isto e penso porque é que eu não fiz isto mais cedo? porque é que eu não me despedi do hospital mais cedo e fui trabalhar a tempo inteiro para a hemodiálise porque não não me deu para aquilo e se eu tivesse voltado para a clínica mais cedo ou seja, não tivesse ido para o Brasil eu tinha apanhado ainda o outro chefe que não me tinha mostrado certas coisas que eu podia estar a fazer e na altura não ia fazer, entende? o que é que eu agora note? aquela carência que me faltava aquilo tudo que eu estive aqui a falar que faltava alguma coisa era o estar com os doentes sem estar a pôr tipo a fazer coisas estás a ver? eu estou a fazer coisas na mesma porque eu tenho que picar tenho que ligar a máquina mas o resto do tempo que é um turno de 5 horas e meia que eles fazem 4 horas de hemodiálise eu posso pôr os meus projetos na consulta de diabetes eu estou a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa a ensiná-la a lidar com a diabetes reabilitação pós covid doentes que apanharam covid voltaram completamente debilitados quase acamados nós estamos a conseguir pô-los de pé outra vez literalmente estás a ver? e entretanto vou ter outra proposta que eu agora não posso partilhar ok olha para crescer ou seja aquilo o meu coração tinha aquilo que eu queria ele está a fazer isto aquela coisa da maluquice não quer segurança quer não saber o que é que vai acontecer eu agora estou a ter lá está pois a gente tem vários chamamentos ao longo da vida eu tive o chamamento de ir para fora do país tive o chamamento de não sei o quê e agora estou a ter um chamamento de assentar estás a ver então entretanto pronto como eu te disse vai haver mudanças que eu agora não posso falar sim que é nesse sentido de aterrar tipo o chamamento de ter uma relação estável para sempre o chamamento de ser mãe ainda não tive mas sim sim mas uma coisa até porque ou seja aquilo que eu estou a sentir neste momento não é falta de alguma coisa quer dizer eu agora a partir de agora quero que seja assim entende claro que vou ter sempre aquele lado agora vou querer viajar para ali e diz-me uma coisa que deixou-me só curioso no meio disto tudo tu ao teres estado a ler essas esses pensamentos derivados paralelos o que queiras chamar do não sei o que é que se há de chamar mas não tradicionais vá ou não democratizados digamos assim imagino que ainda por cima falavas há bocadinho da questão vegetariana e eco da ecovila no Brasil não sei se continuas a ser vegetariana eu não como carne se é vegetariana se o que é que é não sei ok está bem isso é outra coisa eu não gosto de dizer eu sou isto ou sou aquilo não como carne pronto porque sabe ninguém se não apetecer comer um grande bife ninguém está nada a ver com isso depois as pessoas vai é vegetariana e agora está a comer um bife pronto mas isso tem a ver também com fundamentos que vieram do yoga ou nessa altura já não comias? eu deixei de comer carne há 5 anos foi antes mas eu não deixei tipo de um dia a partir de hoje não como carne não foi assim foi eu já morava sozinha e então tipo passava uma semana não comia carne passava muito tempo sem comer carne depois quando comia não não sei mas tu quando não comias é porque sabias que a nível nutritivo ou do planeta ou etc é um retiro que eu fiz eu ainda comia carne mas tipo nesse retiro eu disse epá eu já não como carne há 3 semanas eu a pensar e alguém me disse olha há um livro muito bom que fala da tipo o facto de deixar carne de deixar de comer carne para a cura de certas doenças que eu não tinha essas doenças mas suscitou uma curiosidade até vi dois comentários sobre isso sobre as pessoas que deixaram de comer carne tipo trataram o cancro trataram isto que eu na altura pensei what? deixa-me cá ver isso melhor sem estar a mexer muito aí cada vez que eu ia comer carne que era quando vinha cá não gostava não gostava não sabia bem que ia mal ficava mal disposta o sabor já não então eu pensei ok vou estar a comer uma coisa que eu não quero ainda por cima comecei a investigar eu disse mas espera aí nunca vou comer carne que disparate então vou ficar tipo aqueles mitos que há vou ficar sem proteína não vou ter força ainda por cima eu sempre gostei de fazer ginásia não sei o quê então comecei a ler também coisas sobre isso tipo afinal a proteína não é só na carne não sei o quê eu disse ok olha então mas foi assim que eu fui deixando tipo eu inconscientemente deixei mas só para isto isto era para enlincar só numa numa pergunta eu agora podia provocar com outra história porque lá está existe aqueles que dizem não comes carne e fazem uma alimentação à base de vegetais e depois mostram que são grandes atletas e não sei o quê já li essa e não lá está eu sou muito só de leve porque senão a pessoa perde muito tempo a estudar perde ou ganha é tudo é tudo mas podes falar sobre isso não não vou só tocar a de leve é só não fazer mais uma hora de conversa é só é só tocar a de leve no sentido que por um lado de vez há essa defesa e depois por outro lado há os outros a defenderem dieta ketogénica que é uma coisa completamente mas a dieta ketogénica não tem nada a ver com o desporto tem a ver com o emagrecimento há pessoas que adotam essa dieta para perder peso não não mas eu estou a falar eu também vi comentários da dieta keto por isso é que estou a falar disso que vem dos anos 70 ou 60 onde e que a parte dos problemas que surgem são depois por causa da industrialização de diabetes e não sei o quê por causa dos açúcares e depois nos Estados Unidos e isso existe vários comentários e provas nesse sentido é que vem as histórias dos produtos light e não sei o quê que tem carne tem bacon é muita gordura é totalmente a contrária no entanto e também defende que cura uma série de doenças e que o nível de energia que o teu corpo tem deixa de absorver dos açúcares e passa da gordura e etc. e que não tens os picos de glicemia assim que se é os picos de glicemia exatamente vai buscar das reservas e eu achei graça ver aquilo e ao mesmo tempo noutra altura ver essas duas coisas portanto eu sou aquele que acho que se calhar pode haver um caminho por um lado e um caminho por outro claro que sim é a mesma coisa que tu teres uma infecção no dente e se tomar um anti-inflamatórico vai dar cabo do estômago no entanto o dente curou e o teu estômago se tomares aquilo e diz um homem e estás a vomitar sangue se tomares 3 quites um exemplo e isto tudo para matar numa coisa que foi tu ao teres feito esses estudos todos e ao estares a exercer a medicina dás valor ou levas de medicinas alternativas para a medicina tradicional levo ok e isso é bem aceito para os teus colegas? aceito como? não atenção vamos lá ver não porque imagina porque há pessoas há há agora se querem estar mais abertos eu faço coaching da hemodial não não era por isso que eu estava a falar imagina com ir para os produtos como é que se chamam os produtos que não são das farmácias que são daquelas lojas de homeopáticos homeopáticos a medicina não não tenta afastar um bocadinho isso e qual é que é a tua posição em relação a isso? é assim hum só porque me parece parece-me que a tua mente é mais aberta do que uma mente académica mas é assim lá está eu sempre trabalhei num serviço de urgência então é assim um produto homeopático para mim é muito melhor eu não tomo medicação eu dentro do meu corpo eu não ponho mas é porque eu sei que há outras alternativas e eu penso ok só se eu estiver mesmo com uma dor de dentes como já tive tive que tomar antibiótico mas isso é assim eu também eu também não sou nenhuma ativista nem tenho a mente tão fechada para esse lado ou seja eu não gosto de tomar medicação mas se eu estou com uma infecção no dente uma infecção por muito medicamento homeopático eu tomo eu vou ficar com a infecção certo? nós temos um físico então no serviço de urgência se a pessoa entra com uma arritmia eu vou-lhe dar um homeopático não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa entende? agora se tu me perguntares olha ando-te com uma grande dor de estômago ou ando-te sem dor nas costas qual é o medicamento de tirar as dores eu não te vou eu se calhar vou dizer olha mas existe uma coisa alternativa sem ser entende-te a diferença? mas podes fazê-lo num hospital? no serviço que eu estava não havia essa parte porque era tudo urgente ou seja tudo o que me aparecia para eu tratar eu não para mim faz mais sentido aquilo entende? ou seja eu sou adepta sim de medicamentos homeopáticos mas eu não tenho a mente fechada para aí por exemplo eu trabalho na hemodiálise vou-te só dar um exemplo há um medicamento que nós damos que é a heparina que serve para o sangue não coagular portanto o nosso sangue coagula mas se o sangue está a sair para fora do corpo numa máquina para ele não coagular nós temos que lhe dar um medicamento que tem um efeito temporário que durante aquelas quatro horas vai fazer ele estar sempre líquido ele não coagula quando acaba o tratamento o efeito passa que homeopatia é que faz o sangue não coagular? percebes o que eu quero dizer? no entanto o meu propósito na minha profissão ao fazer aquilo é estar a tratar a pessoa ok? os doentes de hemodiálise são doentes crónicos certo? são pessoas que têm aquilo para o resto da vida vão ter que fazer aquilo para o resto da vida e há muita gente eles têm várias fases a fase da negação a fase do porquê eu porquê eu porquê eu e então eu acho que esses doentes precisam muito de apoio vou dizer psicológico mas eu acho que não é psicológico eu acho que eles precisam de um enfermeiro porque lá está os enfermeiros mas o médico nefrologista vê o rim o médico vai construir o sexo vê o braço os enfermeiros vêem o doente então muitas das vezes os doentes dizem-me coisas como por exemplo estes 10 minutos valeram para tudo só de estar ali a falar então aquilo que eu faço no coaching às vezes os doentes estão a dizer e agora assim e agora assado a queixar-se literalmente ou seja no fundo a tua interrupção de pura e dura de enfermagem de outras ferramentas para seres muito melhor enfermeira do que a gente não puder exatamente era aí que há bocado que eu queria dizer mas depois que aquilo falta um minuto e não sei o que é ou seja eu a fazer o que eu estou a fazer eu sou enfermeira eu trato os doentes medicina tradicional porque isto em modo de alas é uma cena tradicional mas eu consigo fazer à minha maneira sem estar a quebrar regras sem os meus colegas assim os meus colegas sabem lá o que é que eu estou a conversar com o doente percebes? e depois a cena de ter desistido da especialidade que eu não a terminei mas os conhecimentos estão cá apenas não fiz o estágio e não tenho o certificado e ganhas menos por isso? menos como? não estou a dizer como não acabaste a parte de não da especialidade ou seja se eu tivesse terminado a especialidade eu era enfermeira especialista mas estava a ganhar o mesmo ok não é porque normalmente há isso apesar de não ser traduzido preto no branco estás a ver? exatamente não a especialidade é só uma questão de conhecimentos e de canudo eu não tenho canudo sou enfermeira normal mas conseguem ter competências para tal portanto? mas a minha chefe aliás ela já viu em mim isso olha tu não acabaste-nos assim tu sabes fazer exercícios de reabilitação respiratória então vamos fazer a ideia até foi minha e ela virou-se para mim e disse ó Tânia ela também é especialista vamos pegar em nós e vamos ter ideias para fazer uma coisa aqui na clínica diferente ela é tipo como eu estás a ver? a gente quer é fazer coisas diferentes coisas que nunca ninguém se lembrou e eu fui para casa a pensar naquilo e disse ó chefe por que a gente não faz um projeto de reabilitação aos doentes que apanharam covid? e ela ficou a dar para mim e disse o que é que era a ideia? como é que eu não lembrei disso? então tipo todos os doentes que apanharam covid que tiveram que fazer diálise noutra clínica que era uma clínica só com doentes infectados voltaram todos assim um bocadinho mais debilitados ou nunca teve que ficar com oxigén e pronto são pessoas mais velhas alguns também temos muita malta nova em uma diálise se calhar todos e então é uma coisa que nós estamos a fazer e que nós estamos a ver resultados entendes? ou seja para mim aqueles 3 mil euros valeram só por isso aqueles 3 mil euros que na altura não usei e outra coisa nós para formarmos novos colegas às vezes é preciso ter um curso de formadores e a minha chefe veio-me dar uma colega para eu formar ou seja da mesma forma que eu tirei a pós-graduação para trabalhar em uma diálise também vêm outros colegas e a gente é que tem que e eu não tenho esse curso e a minha chefe disse pronto mas eu acho que tu tens a escolha é aquilo que tu estavas a dizer à bocado às vezes não é o currículo académico ou sim sim é olha pega em ti e agora vais fazer isto porque eu acho que tu tens contente em português não sei como é que se diz mas lá fora és soft skills exato e a minha chefe olhou para mim e disse olha para mim tu és a pessoa indicada pronto eu quero lá saber que tu não tenhas não é obrigatório portanto e foi isso então tudo isso que aconteceu se eu não me despedisse do hospital se eu não tivesse aqueles pensamentos todos se eu não me despedisse do hospital não tinha ido para o Brasil se eu não tivesse ido para o Brasil não tinha tirado esses cursos tinha estado na hemodiálise com o meu antigo chefe que não era uma pessoa de puxar por nós dessa forma e eu tinha ido embora muito provavelmente não tinha conhecido este chefe se não tivesse a pandemia eu não tinha voltado do Brasil tão cedo para ir para o hospital e para a diálise não tinha conhecido esta nova clínica sem as ferramentas não tinha ou seja parece que estás a ver do butterfly effect é mais ou menos isto e pronto estás a ver olha é isto que eu quero deste espaço que é e isso eu tenho sido uma coisa quanto menos eu sei mais interessante se torna exato que é o que tem acontecido eu às vezes estou não sei se tu costumas ver bem o meu blog agora não tenho escritos agora tipo às vezes eu tenho uma ideia e vou escrever ela no facebook ou no instagram e às vezes eu meto lá cenas que eu às vezes estou o pessoal vai ler isto vai dizer onde é que esta gaja apareceu agora porque eu às vezes com estas coisas todas que me acontecem a gente começa eu começo a pensar tudo tem um porquê imagina às vezes as pessoas dizem e aconteceu-me isto aconteceu-me aquilo e eu não vou estar a dizer porque eu já aprendi a calar a minha boca porque se a pessoa não me pede a opinião eu não a dou porque antes dizia o que estava a pensar e a pessoa ficava a olhar para mim tipo não lhes fazia sentido nenhum e então agora as pessoas estão-me a contar coisas e eu penso mas eu não digo para mim eu iria se calhar ajudar mas para a pessoa ela não vai absorver aquilo não lhe vou acrescentar nada entende-te? e então para poderes falar para poderes comunicar o outro lado precisa estar disponível para ouvir exatamente e quem está disponível para me ouvir de um lado que eu possa ajudar pagam-me para isso que é o que eu faço nas consultas entende-te? de uma forma mais estruturada e metódica mas pronto mas às vezes numa conversa formal eu não estou assim a dar a minha opinião pronto e é isto está bem, olha foi um gostinho gosto de saber que encontraste o rumo apesar dessas e não vai acabar aqui quer dizer eu agora estou aqui neste momento daqui a um ano não sei onde acabará pronto mas eu gosto de sabes que eu depois guardo estas eu guardo estas porque um dia se tiver uma ideia qualquer assim meia parva és o tipo de pessoa que eu eventualmente ligo e digo olha mas tu que gostas nunca estás satisfeita e tal pode mudar assim para sim sim para qualquer coisa está muito bem olha Obrigada eu Obrigada eu e pronto e depois vês isto e e logo vês o que é que saiu daqui eu